O que é que serve aqui ó, tem aqui ó, oi, você que joga todos os jogos antes aí, o que que tem que fazer aqui, cara, então, eu não sei, eu só vi os caras já dentro do negócio fazendo algum puzzle lá, correndo no labirinto, só isso, não tem que ser mais nada, nossa, acho que o som tava estourado né, tem porta aberta aqui ó, uma impressão minha gente Tô sem dinheiro, ô cadê vocês, tamo aqui, era a porta aqui ó, o clicarinho aqui, não sei se perdi, tá, pra poder utilizar, ó, tem o, a permissão aqui de nível 1 aqui ó, tá de quartinho velho, que que, ok, ó, aqui ó E aí, o Adelice, Adelice, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui ó, né, vai ter por nesse carro aqui, aqui ó, vem aqui ó, tá com dívidas? Por que eu, rapaz? Ah, dá pra comprar aqui velho, tá saudável demais pra você, precisar da minha ajuda, é, tá removedo? Não tinha que ser leite isso aqui? De amêmbas? O Welty é... bom então vamos lá acho que tem outros pode para gente abrir velho falar nisso vocês pegaram um negocinho aqui gratuito cartãozinho de acesso aqui com cara de preto aqui ó como que eu pego tem um monte de contrato aqui velho essa licença garante acesso a toda level classe 1 aqui ó coloca aqui ó acho uma de texto nossa cara acho que alguém tem que dar start aí quem fez o vlog já foi assim ó, se vocês quiserem começar com outra pessoa, porque não é garantido que eu vou jogar uma próxima vez aqui Alô, cadê todo mundo? Tem uma coisa pra craftar aqui Só vem nós dois porque os caras não pegam o cartão Boa tarde no fake news danada Eu não sei o que eu tô pegando, peguei tudo aqui Não pode um negócio desse, cara É só o que me falta, os caras não terem pegado o cartão Ih rapaz, aí eu não sei Ah, tem o Smiler e a Bactéria, tá? Ah, esse daqui lembra que eles usaram a primeira O Smiler e a Bactéria Alô, tem alguém aí, mano? Eu sou louco Eu tô sozinho, peraí todo mundo O que aparece o Zaza aqui, ó, pra mim, tá O que é que eu tô ouvindo os caras? O que é que foi tudo? Tem armário pra se esconder Alô, Zaza? Tô em algum lugar Eu acho que tô atrás da parede, pera Pra craftar Ah, tem uma fresta aqui de alguma porta O que craftar? Aqui tem um lugar para quebrar com machado, mano. Mas o foda é que eu sei, né, a gente vai ter que restartar. É, eu achei um lósforo e uma madeira. Ou os caras podem estar em outro lado. Aqui, peraí, 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 peraí carai, pegar um spray. Tem uns bichos aí, velho. É, não, papelzinho falando dos bichos. Então, não está, não permite eu comprar. Tem que ter algum item, então? Ué, já estou cheio. Pessoal! Dá um só, cara. Então. É o E, é o E que ele subia. Tem luz ali, D'Aless? Não tinha que estar só próximo? Peraí, 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 peraí. Nossa aqui, D'Aless? Nossa, está muito alta a voz dele. É, 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 é. Aqui, ó. Pega aí. Tá abaixando, abaixando, parece que não abaixava nunca. Tá abaixando em círculos, acho que a gente já passou aqui. Baixa porra nenhuma aqui. É, acho que a gente já passou aqui. Oi, Teriz. Obrigado. Tem um box aqui, mas não tem nada. Tem um outro, Teriz. É, está vazio. Chegou no dia certo, hein? Tem outro aqui, né? Tem um bug no voice desse jogo. Tô vendo, tá alto pra caralho a voz desse cara. Hummm. Tem uma aqui com armário de ferro. Estou ouvindo isso tudo, tá? Não estamos com ninguém. Tá mal ruim, sim. Ó, tem fósforo e lâmpada aqui. Ah, a caixa. Acho que não vou nada. Bom, tô no multiplayer, eu acho. Acho que o Zaza tava perto de mim, uma hora o Delece. É isso. Não tô vendo os caras aqui, acho que nem era pra tá vendo. O bicho tá perto aí. Eu peguei uma carteira e splash aqui e scraps também. Opa! Estou escutando a última. Ah, dá pra manter cartões e chaves. Ok. Não, tem ninguém no teste. Oh, pegou uma lantera com o Zaza. E ouviu, ela subiu. Fui eu, será que né? Alô! Alô! Oi! Estamos te escutando, mas vemos onde estamos. É aqui, tá tudo... Isso. Tô do outro lado dessa parede? Eu não sei. É, eu tô escutando vocês aqui do outro lado da parede, velho. Calma, calma, calma. Acho que a gente tá ouvindo vocês. Sei lá. Tá muito alto, velho. Não dá pra... PH também. Tô te ouvindo, PH. Ou tira de vez, ou vem muito alto. Tô atacando doido. Tô, fica cara. Opa, que que é isso aqui, Deless? Ah, aqui ó. Dois doidos aqui, ó. Cadê? 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 É, a gente tá vendo... Eu não sei, cara. Minha salidade tá ficando pro saco. Tô batendo muito rápido. Caralho, tá muito alto, velho. Deless, acho que eu vou morrer. Deless? Vai morrer? Por quê, Zaza? Deless, pelo amor de Deus. Ah, estão aqui perto, Deless. Tá vendo o... Deless? Vai morrer? Onde é o centro aqui, velho? Onde é o centro aqui, velho? Tem localiz... Tem localiz... Tem localiz... Segue minha voz aqui, ó. Vem cá. Então, a localização aqui, volta. Pô, esse jogo, por quê? É, caralho. Tá indo pro saco, velho. Deless. Já tá ficando doido aqui. Já tô ficando doido, Deless. Vamos, 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 vamos rápido. Aqui, Deless, aqui ó. Mas pra cá, pra cá. Volta, volta, volta. É aqui que a gente não foi. Nossa, eu tô ficando muito... Pra cá, velho. Eu ouço vocês em doido desse labirinto, mano. Mas eu não consigo entrar onde vocês estão. Procura X da parede. X da parede? A gente tá... Cara, a gente tá num corredor gigante aqui, Ré. Deless, eu tô correndo, Deless. Deless, eu acho que... Tem alguma coisa ali. Não. E agora eu não vi onde que a gente tem que fazer a escada, velho. Botar a escada em alguma saída. Cara, não para de... Tem um corredor infinito, mano. É, velho. Fim essa merda. Ih, ó. Ih, rapaz. Ah, aqui. Acabou o corredor. Caralho. Cara, eu preciso de coisa pra uma possibilidade, velho. Ou não. Ai, eu tô vendo barulho. Ainda nessa? Deixa eu pegar. Eu tô... Ué. Opa, tem coisa ali lá. Ué, pera aí. Calma aí. Tem uma coisa ali. Alô, alô. Alô. Tamo ouvindo. Que que é isso? Energético. Isso aqui é o quê? Água. Deless, tem água aqui. Não sei pra que serve, velho. Nossa, minha sanidade tá mesmo. A gente tá indo pro saco. Acho que passar muito tempo no escuro ali. Dá ruim pra caralho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sejam da porta até eles foram pra onde. Porta? A gente nem passou numa porta. Água. Água ajuda. A gente passou num corredor gigante. Deless. Ajuda pra sanidade, velho. Boa. Você precisa de água? Não, eu tô na metade aí, quase. Um pouco mais assim da metade. Tá, tá. Então se precisar eu tenho. Tem um aqui, Deless. Ih, precisa quebrar. E aí, pode. Tô num lugar onde tem cilíndrico. O quê? O quê que tem nas minhas costas? Não tem nada nas minhas costas. O quê que tem nas minhas costas? Cara, deu cinco cilíndricos. O quê que tem nas minhas costas? Cara, eu já posso fazer em frente. A gente não tá morrendo. Tem cinco, eu acho. Hum, dá pra marcar o chão. Vamos embora. Alô! Alô! Eu acho que tudo ia pegar ainda, cara. Você usa o rompado? Então, ó. Alguém tá me ouvindo? Ó o Sinks. Eu tô escutando o Sinks. Sinks. Cadê você? Ah, tá tudo bugado o som. Aliás, sua voz tá alta pra caralho, Josaf. Se você puder apertar bem na engrenagem, tirar um pouco o ganho. Tá. Tem um spray aí que marca um X no chão, velho. Aí dá pra... Ou na parede. Tem? Ah. O Sinks falou que tem um spray que marca o chão. A tampinha vermelha. Eu peguei um spray, peraí. Tem dois sprays aqui. Deles, fala aí, por favor. O quê? Vai falando, Deles. Vai falando. Falando? Pega um... Um X aqui, ó. Vai saber que a gente já... Tá, é onde a gente passou. Tá, tá. Vambora. Se virou uma arma, tem que estar vivo ainda, velho. Tá, a gente passou por aqui. E aí, a gente virou aqui. Vamos entrar por aqui, tá? Aqui... Tá, a gente tá atrás de mim. Não tá atrás de você, não, cara. Tem uns... uns tanques, Deles. Tem pilha. Uh! Vou pegar. Vem embora na cama. Pilha? É a lanterna, né? Pegou. Peraí, como que eu... Não sei como que isso... Cara, esse lugar é enorme, velho. Tá, Deles. É gigante. Até agora eu não vi ninguém. Eu marquei o X por onde a gente passou. Vocês viram no X? Tá, meu. Tá, meu. Opa, eu vi um assobia aqui perto. Mas não sei se tá bugado o out. Ó, alguém quer subir? Aqui, ó. Tem um lugar que é bem grandão, cheio de coluna. Consegue voltar aqui? Grandão, cheio de coluna. Acho que a gente é vi... Quem tá assobia aí? Eu tô num lugar... Não sei. Aqui, quem tá aqui? Aê, ó. Pega aqui, 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 ó. Pega o quê? Aqui, ó. O R troca o... Símbolo. Ah... Ô, Simpsons, usa essas águas aqui, viu? Já usei, já. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já usei, já. Você viu aqui, Deles? Um símbolo de uma escada pra cima? Uma área de coluna redonda. Alguém botou algum símbolo de escada pra pintar uma ponta pra cima, véi? Você botou, Pega? Que que é isso aqui? Você botou certinha pra cima no... E outra madeira. No símbolo? Beleza. Da onde? O símbolo? Seta pra cima? É, e quem... Quem tá no símbolo de escada, véi? Ó, o meu é o X. Seta. Coloquei X. Mas tá bolinha, ó. Ih. O PH tá bolinha. Eu botei o X também, então... É da 4K, não é? Que era aquilo no teto. Ok. Cara, eu... O que é onde vai fazer o negócio, véi? Achei as colunas gigantes. Um monte de coluna, gente. E o Deles tá nas colunas gigantes. Deles, pega a água aqui e o negócio. Ah, tem umas estrofeiras ali, acho que dá pra pegar depois. Tem lanterna aí, Deles, pega a lanterna. Ah, eu tô com 6 tábulas aqui. Eu tô com 9. Eu tô com 9. Eu tô com 9. A gente tá nos colunas gigantes e tem uma subida aqui. Tá ouvindo alguma subida? Tá. Aí, ó. Não, subida não. Eu botei um sorrisinho numa caixa. Vou botar um sorrisinho. Mas peraí, 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 peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como que eu saio daqui, mano? Eu me perdi do Zaza. O Zaza foi, não sei se ele morrer. Olha, eu perdi o Zaza e acho que eu vou morrer. Alô? Zaza, você tá vindo, Zaza? Eu tô vindo, eu tô subida. Delece. Tá, o Zaza. Levo o lugar que eu não sei. Delece. E sobe a escada, velho. Olha o Zaza. Como sai daqui. Não sei se vocês vão me ouvir. Delece, que susto. Oi, Zaza. Cara, isso aqui faz o que mesmo, velho? Aê, não tá mais sozinho. Oi, o Delece tá morrendo pro bicho, velho. O que aconteceu, Delece? Próximo... Ah, Delece, você me deu uma ideia. O Delece tá atrás dela, um bicho grandão. O Zaza sobe a coluna aqui embaixo dela. Você me deu uma ideia muito boa. Sim. Quem me ouve? Quem ouve o Zaza? Oh, aqui. Aqui, do outro lado do matinho. Eu tô vendo, pô. Me tira daqui. Aqui. Achei que tava pra queimar essa merda. Tem um bicho aqui. Sim, que não aparece uma indicação aqui na planta? Mano, tem um F de... Ah, é que eu tava agachado, mano. Nossa, o bagulho tava pra cima, Delece. Ah, é assim então, pô. Porra, mano. Acho que na hora que o bicho foi me pegar, eu apertei pra agachar, velho. Eu tô com perros ricos aqui. Tem suquinho aqui, ó. Não sei o que você gosta. Eu gosto de leitinho aqui. Eu consegui passar pelo bicho. Não tem nada aqui. Leitinho de água de... Eu peguei. Você não tem mais, Delece? Você não tem suquinho? Você não tem suquinho? Suquinho de almôndegas? Não, não tem. Ô, alguém tá me ouvindo, velho? Não. Tamo ouvindo, Zaza. Cara, então, Andrés. Leva os caras pra aquelas colunas lá, cara. Seguindo as... O... 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 Zaza, esse lugar é enorme, mano. Se a gente chegar na sorte, a gente chega. Eu tô aqui cima. Tem uma mesa aqui. Espera aí. Um dia a gente chega. É, Zaza. Tu me matou subindo aí. Tu disse, sobe na coluna e o bicho tava embaixo da escada. Segue o X. Eu vi, cara. Segue o X. Pra onde vai o X? Não sei. Só colocaram onde? Eu não entendo. Aqui é o X. Desde o X da questão. Ah, mano. E eu botei um X também, então... Cara, o bicho tá aqui, velho. Ai. Ai. Caralho, esse vagabundo enfiou a cara na minha tela aqui, pô. Achei que era bicho, caralho. Eu só saio de uma coisa. Outro X. Outro X. Ah, então segue o X. Esse aqui foi eu, acho. Vamos lá. X bolinha. Olha lá, acionista. X bolinha. Vixe, tá vendo? Vixe, o X ainda tá aqui, velho. Caralho. Eu tô vendo alguém. Ai, porra, porra, porra. Não tem saída aqui, porra. Pega o TLS, que é mais bonzinho. Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Cara, que estourada violenta, não. É o mesmo lugar. Porra, o bicho tá aqui, cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. 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 Sem fôlego Não adianta tomar essa merda Não, eu to vivo To vivo Deixa eu dropar o Pior que Será que vai pra isso? Jogo lixo do caralho Cara, eu não vou olhar Eu não vou olhar, eu não vou olhar pra você Ele ta me comendo Meu Deus, o bicho ta me comendo 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 coisa vencida Eu deixei Ah filho da Deixa eu me comer Pra equipar é só clicar na claquete É, alô eu morri Cheio de coluna no meio É, eu prometi que todo mundo se reuniu Reuniu Eu to morto cara Vem aqui Eu vou falar da porta aqui Tô tentando abrir aqui Tô tentando abrir aqui Pera ai O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei, hein? É que a gente não explorou aqui, né? É, aparentemente... Mas é madeira aqui, hein? Tá tudo vazio? É pra fazer a escada, estão me ouvindo? É, tem que fazer a escada. Eu acho que eles não estão me ouvindo essa budega, velho. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Satanás! Tempo que eu não escuto os azar, mano, The Bruins. Já se perdeu, velho. Eita! Dá pra jogar o fósforo. Fósforo? Os paro. Tô desperdiçando, né? Eu sei. Porra, mano. Tô perdido, cara. Não, eu tô com a lanterna, mas ela tá com pouca batida. Não acho que mais ninguém sabe posta. Ah, eu tenho aqui, peraí. Vamos falar desses bagulho aqui, né? Quatro pidei. Quatro pidei. Fala com ele, peraí. Sei lá, eu tô ouvindo os azar como se ele estivesse no meu olho. O som é meio bugado. Tem alguém nos bagulhos cilíndricos aqui, as colunas subiando? Fiz uma escada? Ah, eu tô no início. Pior que ninguém tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, então cadê eles? Tá nos cilíndricos aqui? Tá muito bugado o chat de aproximação dessa merda. Tem alguém assoviana aqui perto de mim e... Calma, deixa a gente ir ficando aqui, velho. Quebrou a luz. Mano, é o bicho a assoviana. Eu tô ouvindo os azarubistas e se é. Ó, é o D-Less. A gente tá respondendo muito rápido. É o bicho. E aí, rapaz. Quando eu subi aí pra ele, quando ele tava perto, ele ia subir eu descer o som. Mais devagarzinho. Porque eu tô atraindo o bicho pra cima de mim assim. É, eu melhor ir embora melhor. É, melhor não ir porque tava subiu não. É, o bicho. Oi, quem que é você? É, o bicho. Aqui ó, a escada tá aqui ó. Muito labirintíssimo isso daqui mano. Cara, como é que eu acho? A escada tá pra cá, a escada tá pra cá. Preciso da questão. Tede, fala mais longe do microfone Tede. Ó, tem... Eu achei a escada. Não, Ted, Ted. Fala longe do microfone cara. Muito alto. Eu tô te ouvindo. Meu espírito tá acabando velho. Tá, é o lugar aqui onde ficam as escadas. Tomar no cu porra. Quantas taubas cê tem aí ó, Ted? Pera porra aqui. Eu tenho sete. Então vamos craftar essa porra, manda pra mim. Eu tenho escada, eu tenho escada. Manda aí, Manda aí Ted. Cerca aqui aí, manda as escadas. Estalba. Eu tenho escada, eu tenho escada. Manda aí, Manda aí Ted. Eu tenho escada. Eu tenho escada. O bicho tá vindo? Oxe! Colocar alguma pra mandar. Cara, não era aqui que ficava... Eu cansei! Isso. Calma, The Last. Eu vou morrer! Não, The Last. Não, The Last. Você tá vindo comendo! Tá não, The Last. Relaxa. Ô, o, o, Cinco. Oi. Sabe aquela lugar que tem as colunas e tem uns negócios de madeira em cima, tá ligado? Não, mas eu já tô perto da escada aqui. Tô indo na direção dela. Vem, Ted! Tá fechado. Eu... Achei! 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 Achei onde fica a escada! É, procura um X, várias setas, que fechei de todas as maneiras. Cara... É aqui, gente? Pera. Mas tem literalmente uma escadona, velho. Pra que que precisava craftar a escada? É uma puta escadona aqui, tá ligado? Ah, não. Tá ali, ó. Ih, rapaz. Oxe, mas essa bodega chega ali? Puta! Deu falta escada. Não? É... Foi pra todo mundo? Foi. Caso que a gente já tinha cartão. Cartão pra todo mundo. Boa, caralho! Conseguiram! Caralho! Mano, ruxando o level. Ruxando meia hora aqui de... Perdido um bairro. Caralho! Eu fiz uma escada mais um logo que eu sei esse negócio, velho. Era só apertar o F. Olhar pra ele e apertar o F. Pô, tá dizendo que eu ganhei 825, mas eu tava devendo já uns mil já. Alô? Clica aí pra ir, sei lá, o que que faz aí? Valeu, brum! Clica aí pra ir, sei lá, o que que faz aí? Valeu, brum! Aê, caralho! Aí foi todo mundo! Aê! Uhuu! 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 Tem que achar o Facelinks! 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 Boa, gente! Isso aí, mano! Que bom! Que bom! O objetivo era montar uma escadinha pra chegar nesse duto de ar aqui, e é isso. Então, eu fiz uma escadinha, mas... Mas chegou nesse duto de ar, tava desenhado pra usar a escada naquele lugar? Eu vi um duto de ar, mas aí, ó, eu não consegui colocar que era muito alto. Ah, mas era só olhar pra cima e apertar o F. Então, eu desenho de uma escada. Acho que você tava no lugar errado. Aqui não sobe a escada mesmo, dói a coluna, cara. Ah, vai pra merda, senhor. Ô, alguém lê aquele bicho aqui pra gente, véi? Então, calma aí, todo mundo tem água. Resumindo isso aqui, é um bicho que se multiplica, usa o mando pra se multiplicar. Apertei F e é isso aí. Só vai espalhando, só esses bichos aí. Aí fodeu, né, brother? Todo mundo tem água? Tem, tem, tem. Todo mundo tem? Vou pegar meu furo, isso aqui. Eu tenho cinco águas aqui, se ninguém... Olha só, não, não, não. Não, não, não. Virou a chesp, mano. É, mania de curandeiro, né? Ah, essa parte do mineiro, do labyrinthine, véi. O mineiro. Olha aí, que tem uns cogumelos aqui, véi. Ô, tem coisa nova no journal. Acho que é do bicho aqui. O quê? Ah, era do level que passou. Acho que tem que coletar itens, tipo, tá falando que lá, os itens mais comuns é papilão, plástico. Ah, e tem que farmar e... Cadê aquele picareta aqui, véi? Tem que farmar num lé pra fazer coisa no outro. Manda o Kaique, manda uma roda do Akka pra ele. Tá, tem machado e picareta nesse vídeo. Vambora? Pra que lado? Bora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Qual lado que vai? Vamos pra cá. Pra direito? Então, bota aqui, ó. Setinha. Tem que ir até aqui, ó. Não tem mais, né? Não, não peguei, não. Caralho, Zaza, Lutinho, o retorno, hein? Caralho. Caralho, não peguei, não, Lutinho. Zaza, Lutinho, eu vou brabo mesmo. Pelo amor de Deus. Zaza, Lutinho. Não tem não, gente. Ah, pelo amor de Deus. Ele tá precisando, tá precisando de Dark Steel, pô. Meu Deus. Tá precisando. Tá precisando, tá precisando. É, eu preciso, eu preciso de ir. Zaza tá precisando de Dark Steel. Essa é só quem é Old, hein, nas lives aí. Tem uma picareta aqui, ó. Opa, peguei. Roubei, roubei. Peguei o plástico e peguei o fósforo. Já pegaram tudo também. Cadê? Eu quero dar a picareta aí. Ó, a picareta tem alguém. Quer dar? Quer dar o quê? Picarreta na sua cara. Ah, tá. Ó, a gente pode ir lá atrás, caralho. Vocês não querem voltar não pra pegar isso aí? Não, vai ter mais. O quê? Sai de novo. Ah, meu Deus. Que novo é essa? Tinha uma mãozinha. Tinha uma mãozinha, caralho. O Zaza, o coração. O Zaza, o coração. O Zaza, o esticador, caralho. É o loop, Zaza. O Zaza cheirou o cogumelo que tava no chão ali. Tá vendo coisa? Alguém que irá na frente. Eu já tava na frente. Eu já tava na frente. Alguém que irá na frente. Ah, vai, cara. Você é proibondo, olha. Pedroso demais, esse velhinho. Ah, vai tá, meu Deus. Olha aqui, pedra pra minerar. Valeu. Valeu, viu? É, cara, tá aqui estilo. Não sei, a outra parecia que tava brilhando. Ah, tem outra picareta aqui, ó. Picareta. Eu peguei. Ah. Cara, acho que não minera não. Tá diferente da outra lá. Ah. Será que não tem na parede aqui? Aqui, ó. Ó, F aqui, ó. Ou. Ih, é um buraco, porra. É um buraco. Eu sei que tô num buraco aqui. Poxa, WTF. É, ok. Ué. Dá pra minerar aqui, tá agora? Passou um buraco. Deve dar, tenta aí. Tô iluminando pra vocês. Ai, neném. Ilumina aí, cara. Tô iluminando, porra. Tô cego, velho. Caraca, tá mais iluminado que isso. Caralho, meu Deus. Quem é que enfia o fóssil no rabo dele? Daqui a pouco vocês escurrem. Eu não sei. Tô ouvindo as duas mãos, pô. Cara, que duas mãos, velho. Você só tá usando um. Tem as duas mãos que você tem. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Talvez seja aqui, ó. Ela talvez, sei lá. Não, tô ouvindo ele aqui. Tá, vamos sair desse buraco lixo, então. Ah, vamos embora. Cara, aqui tem uma fotográfica, velho. Ué, essa aí é uma fotográfica. Sai do buraco, caralho. Ah, pronto. Agora ficou prendo o buraco. Eita, porra. Basta mirar. Deve ser pra se esconder, é verdade. Deve ser pra se esconder, né? Deve ser o... Ele veio do armário, agora vai com o buraco. Bora. Oxe, quem tá com... Alguém tá com uma mochilinha. Deve ser o MoTed, que não fala porra nenhuma. Capetoso aí. Não fala porra nenhuma. Não interage. Papelão e corda... Eu apertei o querer no susto. Papelão e corda, você faz a... Quem precisa de papelão e corda? Ah, obrigado por falar. Eu não tenho corda. Eu não tenho isso, não. Aqui, ó. Ah, crafting aqui. Inimigo da interação aí, também, né? Eu tenho cardboard box. É isso aí. Eu tenho oito cardboards. Alguém precisa? É, mas tem que ter quatro cordas. Eu só tenho uma, só. E eu não tenho nenhuma corda, então. E a... Você faz... Ah, precisa de um monte de papelão e corda, pô. Precisa de quatro cordas, né? Só um papelão e uma corda, não. Ah, então. Então, segue o jogo aí. Vambora. Eu tenho bastante papelão aqui. Nossa, tem... Pô, três câmeras, velho. Então, no título de Zé Lutinho, tirar do Zaza, botar pro C. Bora, bora. Eu tô aqui atrás. O Zé Mudinho e o Zé Lutinho, também? É, é os dois. Eu acho que a gente tá voltando, mano. Cara, é um labirinto. Não tem como, né? Tá, velho. Não, porque esse não foi o buraco que a gente... Não, não tá voltando, não. Caralho. Tá vendo o buraco? Não tá, né? Então, não tá voltando. Bora. E aí, legal que o spray ficou a merda aqui. Ih, caralho. É uma mochilinha improvisada. Ah, legal. Pronto, virou o símbolo do metrô de São Paulo aí. Tô colocando o bagulho de São Paulo aí. Ih, pegou um som. Peraí, mano. Fica na dúvida aí. A gente tá marcando, né? Tá tentando. Marcando o quê? Opa, a localização. Ah, porra. Marcação de terreno, tipo cachorro. Tô marcando tudo torto, mano. Socorro. Você tem que subir mais spray aí? Não. Eu tenho dois aqui. Ó, tem minério aqui. Eu peguei o cogumelo, mano. Eu não vou pegar mais, não. Paro tudo no bagulho. O PH tá retomando agora, velho. Tá, pra onde que a gente vai? Tá, o papelzinho primeiro. É pra craftar. Vambora, vambora. Vamo aqui, ó. Então, que já bota a 7. Já coloquei aqui. Da que lado? Tem? Nossa, essa lanterna, tá tão rápido. Daí lá, tu quer bateria? É, já tem o 7. Vamos, gente. Vamos, demônios. Eu não sei, Ritor. É só apertar craft, é, ab, e lá, craft, lá em cima, lá, ó. Vê, tá, olha aí, ó. Ah, eu já tô no craft, mas aí eu tô vendo o item aqui. É verde. Aí você clica em um item verde. É. É, eu não. Só clica em dois itens, velho. Aquele craft. Cogumelo, quem tiver... Quem tiver esse almond aqui, pega 5 cogumelos. 5 ou 6. Deixa eu ver. É, pior que eu peguei cogumelo, mas deve ser porque eu tô cheio. Dá pra... Dá pra bufar. Dá pra bufar essa aguinha aqui. Por onde? É pra cá, mano. Ô, Ted, você que tem mochila aí, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não sei pra que que vai servir isso aqui depois. O quê? Essa lâmpada aí, ó. Joguei no chão, hein. Lâmpada? Peguei. Tem essa... Gasolina aí também. Eu tenho isso daqui, eu tenho... O quê? Já vi quem, mano? Pois é. Pô, e o pessoal não tem peito. Todo mundo tá até tudo, mesmo. É, porque o personagem é feminino. É, não tem peito. Então pode ser gordinho, qual o problema do Zé? Puxa. É, eu também. Qual o problema? Gordinho só nas tetas. Eu tenho peito? Eu tenho tetinho. Só gordinho. Ó, tem uma porrada de cogumelo aqui, hein. Deixa eu ver. Caralho, velho. Tá, conseguiu. Peguei um cogumelo. Eu nunca pergunto, cara. É, tá ligado? Aquela de amêndoa. Tá no... Na barra que tá estimado. Mano, os caras estão dando a verificação. Os caras param, é meia hora. Vamos, velho. Pra diminuir, pra fazer... O quê que vocês fazem reunião a cada... Cinco metros, velho? O bagulho, poderece, porra. Caraca, mano. Vambora. O cara até ruxar. Já ruxou o primeiro nível. Vamos logo, PH. Pega. Pega de reclamar pelo menos por três minutos. Vai. Desafio. Valendo. Oh, oh, dá pra entrar aqui, velho. O que que é aqui? Deve ser pra se esconder também. Buraco aqui mesmo. É, deve ser pra se esconder. Ia. Ué, o Zana sumiu. Deve ter entrado no buraco. Ele entrou no buraco. Bom, vamos entrar também. Tá tudo lá, hein. Nossa. Entra, pô. Caralho, pior que tem coisa ali. É, então, é um vídeo de escavação aqui, ó. Eu fiquei sozinho, hein. Isso é da mesa, viu? Ah, carvão. E agora tem PHD em reclamar. Pô, sabe o que é mais legal? Que tem várias saídas, tá? Será que tá em lugar diferente? Eu acho que sim. É aqui uma saída aqui? Tem outra ali em cima também. Marca antes de entrar. Vamos marcar qual que a gente pegou. Três, quatro, cinco. É, marca qual que a gente vai entrar. Vamos lá, peraí. Tem um, dois, três. Quadrado. Torriso. Feliz. Tá, vamos entrar no setinho. Vamos entrar em qual? Vamos na setinha. Da setinha, é. Na setinha, bora. Tá, pra que lado? Tá aqui. Vamos pra cá. Olha aqui, gente. Saiu. Tem coisa doida. Entrou. Sei lá. Tudo igual. Tem minério aqui, ó. Tem bicho. Tem barulho de... Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o buraco? Cadê o buraco? Um rato de bicho. Eu vou entrar no buraco. Um rato de bicho. Um rato de bicho. Eu só entrei. Eu vi o cachorro de... Mano, eu nem vi que bicho que era, velho. Um rato de bicho, velho. Um rato de bicho, velho. A gente vai na outra aqui de trás. Pois é. Bem, né? Não pode. Mas e os outros dois, velho? Já era. Aí vamos perder, velho. Dos outros. Ah, os dois não sei. O Zazer tem uma comunicação interna, velho. Aqui. O Zazer. Olha o Zazer. Olha o Zazer. O Zazer. O Zazer. O Zazer é bom pra caralho. Só falta o Ted? Eu tenho um bicho que ele comia ali. Então vamos embora então. O Ted morreu. Acho que ele foi comido. Eu vi o bicho comendo alguém. Acho que foi ele. Tá bom. Agora você volta pra todo mundo aqui. Eita. Será que o Ted morreu? O Ted morreu, Douglas? Ou. Ou. Os cara foi, velho. Ele deve ter morrido, velho. Tá. Vamos embora pra cá. A gente não saiu no mesmo buraco. Não. Não saiu não. A gente saiu do outro lado daquele buraco lá. Porque eu acho que é. Eita. Tem uma estrutura ali, ó. Onde? Onde? Ali, ó. Na frente ali, ó. Quer ir lá? Vamos lá. Se tem lanterna, vai na frente. Porque eu não tenho lanterna até agora. Parece uma lojinha. Parece. E acabou. Tem um cadeado aqui. Será que dá pra quebrar? É. Não. Eu não sei. Tá. Eu vou sair daqui que eu acho que vou perder a sanidade toda. Como que eu carrego a bateria? É. Então. Você tem que ir lá no craft, Deleu. E chegar duas vezes a lanterna. Que ele vai colocar a bateria. É. Se vai pro canal? Não sei. É. Vambora. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ô, o Ted! Ô, Deleu. Vem, Deleu. Calma, eu tava botando bateria. Então, Ted, você morreu por vista, Ted? Eu já tá marcado, já. Não, gente. Tem aqui ao caso do meu pé. O Ted ainda tá atrás de mim. Ah, o Ted falou que é um rato gigante. Um ratatui. Ah, é, o Ratatouille comeu ele. Não sei, né? Como que é o nome daquele bombom lá que vem com conhaque dentro? Com conhaque? Que vem bebida alcoólica dentro, velho. É tipo o bicho comer o TED é tipo isso, né? Bombom de licor. É, isso, isso. Isso aí, sei lá o que vem dentro da porra. Chocolate de licor. É, então. O bicho comer o TED vaza um monte de pinga, tá ligado? Sensação. Não, esse daqui é outro jogo, é. Como é que é o nome desse jogo mesmo? Ah, jogo ruim. É Baclum Society. Society. Eu no quadrado. Pô, legal. Cada um no seu quadrado, tanto. E aí, pra onde vai? Cada um no seu quadrado? Continua pra cá, pra dizer aqui, pra cá. Então marca aí pra onde a gente tá indo pro TED. Ó, a gente botou uma seta pra onde a gente tá indo, TED. É, a seta já, a gente tá indo. Eu não marque a sua. Eu marquei esse perca. Ó. Não, a gente tá perdido. Estamos explorando diferente. É, exploração. Exploração. Ah, eu tenho que parar de ser exploração. Ó, lá do leite. Foda. Pera, a gente voltou pro meu louco. Não sei, é tudo parecido. Não tem mercado? Acho que não, velho. Se não tiver negócio mercado... Aliás, qual que é o objetivo, né? Ah, achar o... Face? Achar o... Não sei quem das quadras tá lá. É. Eu achei. O brother, o brother, achou o quê? Eu acho que é a saída. Não, mas a gente tem que achar... Não, deve ser o Wicked. Sabe aquela casa de... Que a gente... Então, na... Dela, eu vou... Ah, consegui voltar lá. Eu voltei na posição e segui pro outro lado. Tome aqui, pega. Cadê? 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 Tem dois aqui. Peguei. Peguei. Peguei só. Peguei só. Peguei só. Tome aqui, ó. Tá aí. Beleza. Olha ele. Ih, tem um bicho vindo aí. Tem um bicho, tem um bicho, tem um bicho. Olha o bicho! Tem um bicho lá na frente? Eu não vi! Tem? Eu não vi. Tá, mas só corre, Zazá. Tem um bicho aí, não vai pra ali, não. Eu tô, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Caralho, o bagulho tá ficando doido. Vocês querem voltar lá pro buracão lá? Vamos lá. Porque acho que o bicho já saiu de lá, talvez. Buracão. Ah, não, eu falo pro buracão pra ver outra... Pra ver outra entrada. Ah, outra entrada? Vamos, vamos, vamos. Ah, vamos lá, então. Eu tô seguindo vocês. Vamos ver o caminho. Uhum. Bom, você tinha os negócios do spray é bom, velho. Pra caralho. Mano, alguém... Tem duas setas pra cada um. Parece que era vocês, mas não era vocês. É o cara que multiplica, velho. Ah, aquele é o cara que multiplica. Caralho. É o Naruto? É o monstro lá. É o Naruto ou o Zaza? É o Naruto. É o Naruto nos twins. Porra aí, porra aí. Porra aí, porra aí. Mano, eu... 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 Ui, cara... Caralho. Foi isso? Nossa, alguma mãozinha tentou pegar o... Foi mãozinha do que pegar assim? Não, tentou pegar o PH. É, moço. Vamos. Achei que o Zaza tava louco. Tentou me pegar, mano. Você viu? Caralho, tentou passar a mão na bunda do... Do PH. Tá, a gente veio pelo menos, né? E agora? Acho que a gente veio por esse aqui. Pela bolinha aqui. Pela bolinha. Vamos pelo... Puxa. Nossa, já foram no sorriso e foda-se. Que veio aqui? Mano, não muda nada. A gente vai tá perdido do mesmo jeito. Esquerda. Eu sou o sorriso. Pera aí. Tu bota, tu bota, tu bota. Já botou, já botou. Beleza. Já botou? Ué. Oxe. Tá bom. Bora. Tá, mas bota pra onde tá indo, então. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai apontar pra onde a gente tá indo. Aí. Vou botar. Tinha que botar pro outro lado, pra o Ted se perder, né? Fala aí. Cacá, cacá, cacá. Cacá, cacá, cacá. Cacá, cacá. Cacá, tá aqui, hein? A gente já passou aqui, então. Alá, a saída ali, ó. Aqui, ó. A saída aqui, ó. Esse não engana trouxa, não? Opa. Caraca, eu estou destino a marcar um sorrisinho daquela saída. Pelo que eu entendi Não sei se vocês estão vendo aí Pra pegar a chave da Precisa do chapéu de minerador Mano, não precisa botar a seta, gente Não tem pra onde ir aqui Alguém já subiu? Eu subi Não Quer chamar o bicho pra ser De nós? É isso? É a sua intenção? Olha lá Entretenimento, né? Entretenimento Ah, foi mal, Charles Do MS antes Tô achando que ele tava farejado aqui, velho É Olha o rato ali, olha Olha o rato ali Que era mesmo, que era mesmo, velho Eu falei Brincadeira, velho Pô, ali o túnel da seta tava ali, pô Da seta direita Então, cara Tudo bem, velho E agora, velho? Segue reto aqui Segue reto aqui É o rato tava na cima Pera aí Porra, não dá pra comer o cogumelo Uai Filho da puta Tô me do cu, cara Ah, fica tentando me dar uma pegadinha Tá, saída É ali E saída E a saída é aqui Tem alguma coisa Mas acho que Vamos ver o que que precisa na saída Tem bicho lá na saída Vamos pro outro lado Tem coisa aqui, ó Tem bicho vindo, porra Marcação Aonde? Atrás aí Lá do lado da saída, pô Ah, o bichão tá ali Não, os caras querem confirmar Os caras não botam a fé, né? Ah, eu fico Não sei, velho O Zaza tá com a visão turbo Não, caralho Viu, você falou que eu tô seguindo Ó, tem que ter lanterna que é ali, ó Aumenta o fogo, ó Olha, não tem nada aqui, não Tem um buraco aqui, não Não tem nada aqui, não Tá vazio Pô, a gente tem que ir lá nessa aída, caralho Então, tem que voltar, velho Não pode passar direto no bichão, não? Vamos tentar passar direto correndo pelo... Mano, se alguém morrer Você vai e sabe aonde que é o respaldo Vamos lá, mano É, se morrer, morre um e o resto sobrevive O resto sobrevive Caralho, sacrificar alguém pra... Mas o chão tá vindo, ó Ele ficar na última vez pra finalizar, velho Ah, ele voltou Dá uma picarreta nele Não, porra Ih, rapaz Ai, 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 eu tô preso, eu tô parado Eita, caralho, eita, caralho, eita, caralho Espera, fôlego, desgraça Eita, caralho, eita, caralho Ele vai me comer Caralho, não recupera, velho Vamos embora, eu sou do café Sics Alô Estamos vivos Vamos Sics, você acha que morreu, velho? Não, morri, não Eu morri, também Não, morri, não Morri, não Ah, tá Toda vez, então, Dressy morreu? É, Dressy morreu Eu morri Mas quem que acendeu a antena na cara do bicho, porra? Eu, velho Não sabia que podia? Sei lá, mas ele deu uma... Parou, velho Não, é que na hora que tu ligou, o bicho pulou pra cima da gente, caralho Não, mano, sabe? Ele tava de costas O Zaza matou o Dressy? De costas pra gente Não, é só pra ver aquela antena de fazer ele ficar todo de vida Você matou o Dressy, Zaza Zaza Caramba, eu não fiz nada Por que você matou o Dressy? O Dressy falando aqui Cara, é só não matar o Dressy You must have the new guy Que eu... Mano, pior que o Zaza sempre mata o Dressy 40 sucos lá, velho 40 sucos o Dressy tinha, mano Foi embora tudo Aqui, ó Aqui que dá pra minerar Cadê? Pera aí Olha lá Dá coal Ah... Foi no propaganda de minério Tá, vamos embora Vamos embora Eu consegui pegar a chave Zaza Por que você matou o pastorzinho? Os bichos sem cara tá atrás de mim O que a gente faz, Ted? O que a gente faz, Ted? Socorro Ó, tem mais coisa pra minerar aqui Ai, caramba O que que ele bateu? Aqui, ó Minério de... De... De ferro? Mano... Mano... Quebrou minha picarreta Eu ainda tenho aqui a minha Mano... Ó, deixa eu turbinar meu negocinho aqui Meu suquinho Tô indo, velho Mano... Deixa eu criar um negócio aqui Ó, cadê o bagulho lá? Abririficação pra... Craftar e saída, porra Caiu... Caiu um geleco na minha frente Que porra é essa? Caiu um geleco aqui? Como assim caiu um geleco? Ah, alguém peidou? Ratatouille Poxa, aqui ó Porta... Ratatouille Eu tô perto da saída Ratatouille Ratatouille Trancado tá fechado Tá, mas beleza Tá, temos que... Que... Tá, tem que botar a seda virada pra... Não é... Você, mas o bicho tá na área... Ih... Ih... O bicho tá na área do Smile Na side do Smile Fazer assim... Marcar foi bom, mas boa Eu tô seguindo só nas marcações aqui Injeção da saída Foda-se Alô, o que aqui? Ah, tá... Susto Ih... Ó, tem uns craft aqui Pronto, ó Ó, setinha com o pizinho Na saída lá Aí só... Fui... Pintar o chão Os caras já... Tudo bem Droga Agora aqui não tem marcação Quatro caminhos, velho Não deu Não, não Era errado? A garacha das... Quem cê quer, velho? Pô, uma porrada do rato Drena toda... A sanidade Pô, a gente foi reto Não tem... Reto Não tem onde virar aqui, caralho Boa, velho Mano, meu coração não tara de parar Não, não foi Eu tô sozinho aqui Obrigado O labirinto maldito, velho Printo é bonza É... É porra nenhuma É porra nenhuma É porra nenhuma É porra nenhuma Piquito? Piquito, gareve, bequeira Piquito Pô, mas tão tentando dar Susto Mas tá muito fraco, pô Quem tá ali, velho? Quem tá ali? Ah, tá Susto Quem tá ali aonde? Aonde? Não, não, não Eu não sei se tava longe Pensei que era vítima Não, não Pensei que era vítima Não, é um... Mas não é tão... Pegar Não tá na hora de dormir, não? Hã? Tá na hora de dormir, não? É o Ted, aqui Vai, a chave Aonde que é a saída? Tem a chave O teste tá com a chave, porra Aí fodeu, velho Aham Então vamos voltar na porta, logo Totalidade, tá indo pro caralho Vocês tem alguma... Algum suquinho de amêndoa aí pra mim? E aqui eu tenho... Aqui eu vou dar pra mim Tem uma pra você... Do real Achei o Smile Aqui, grupei aí Que eu fiz jeito com... Beleza Pera, isso aqui foi o começo? Vamos voltar pra porta então? Vamos Vai ficar esperando ele lá? Eu tô tentando achar o... O bot aqui de entrar Plot twist É a Pri que tá mandando safe Mas por que minha sanidade tá indo pro ralo, velho? É a minha também tá indo pro ralo rápido, velho Eu acho que é porque eu tô sozinho, sei lá Eu tava sozinho Tá no escuro? Escuro é... É, pode ser o escuro também Escuro é posto Lá no labirinto Acabar rapidinho Tá, tranquilo Ó, o escuro diminui a sanidade Eu devia ver a... O... Que ele deu uma aumentada Isso é o básico, né, meu querido? Tenho um风 Amber Ó o ar aqui, belé есparam Theseparam Eifaam Sua sanidade Toma a pílula Velo vincidade Ih Nem eu faço Pó Esse combustível, né APPK Éangel Tinha comprei Aqui é a água das ratinhas. Aqui ainda que tava o rato. Tá bom. E agora? E agora? A gente vai ter que achar até agora. Eu vou botar uma seta aqui no chão. Vamos ver ali. Tinha um caminho que dá pra... Pra direita ali. Vamos lá. É, tinha um lugar pra zoar. Tem um lugar que a gente não tinha ainda. Tem um capeta no túnel. Corre! Foda que minha sanidade tá descendo. Não sei porque. Capeta no meu dedo! Eita porra! Porra, 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 porra. Ai, caralho. Ai, caralho, ai, caralho. Eu tô preso no túnel. Eu tô preso. Tem um capeta na minha frente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sai, bicho, sai, bicho, sai, bicho. Corre, corre, corre. Foda-se você me pegar. Eu tô em Bolt. Cara, eu não consigo parar. Vamos por aí. Eu queria apagar o seu cão. Eu queria apagar o seu cão. O bicho ainda tá... Não para de correr, velho. Puta, fodeu, caras. Eu acho que vai ser essa aí. Ah, só me daqui, meu. Esse bicho, chato. Que bicho, chato. Tá, o que a gente não foi. Perdi o Danep, pedi o PH, pedi o SYNX. Porra, cara. Quem tá aí? Quem tá aí? Sou eu. Já cheguei, já. Morri, mas... O bicho não... Para onde que é o bagulho? Da onde você veio? É, minha sanidade já tá no limite. Da onde você veio? Daqui. Da onde a gente tá, velho. Caralho. Mas que dificuldade, mano. Minha sanidade tá ficando... E o bicho não para de correr, tá de mim? Que eu nem não posso assim ver a luz. Dá pro seu uso. Putz, tem um cara aqui. Aí, valeu. Ah, tem um cara ali, velho. É de lá? É dali da onde você veio o bagulho? É. Ó, tem gente vindo aí. Pera aí. Oi, chave. Cadê? Oh, finalmente. Vem, caralho. Eu tô voltando aí, velho. Porra, eles até o capacete de mineiro, velho. Putz, merda. É a missão. Precisa colocar o capacete. Não precisa porra nenhuma, caralho. Que o capacete vai terminar o que você anda, velho. Acho que ele viu onde pedia esse pá. Pera, isso daqui é a... Como é que é a porta, velho? É uma porta. É o símbolo de uma porta, velho. É uma porta, literalmente é uma porta. Vai ter o rato aqui ainda. Não, deve saber a... É uma porta. Ai, caralho. Então, eu achei uma porta. Talvez seja essa porta. Então, é uma porta. Acho que é a única porta que tem aqui. Pode passar reto. Pode passar reto. Eu vou esperar vocês na porta. Eu tô aqui na porta também, velho. Eu tô chegando. Eu tô em outra porta. Não, não, meu Deus. Essa é essa mesmo. Eu tô chegando perto. Não tô nela ainda. Mandou um fake TED, Zaza? Mandou um fake TED? Não, eu tô chegando na porta. Tô chegando nela. Zaza tá foda. Ah, pelo amor de Deus. Aqui. Cadê os bichos, velho? Tô ouvindo barulho. Caralho, não chega nunca essa porra. Aí. Aquele ali é o The Last? Pai, mas você tá indo pro saco, velho. É o Zaza. Ué, cadê o The Last? Pior que o The Last tem tudo na minha água. Não sei, velho. É, a porta. Eu falei que tava numa porta. Ihhh. Bom. Uhhh. Ah, acho que não tá. Caralho, o The Last achou outra porta, velho. Como assim? Vai pro The Hub. É, eu achei outra coisa. Ué, tinha uma outra porta. Falei que tinha outra porta. Ih, rapaz. O The Last tá doidinho, doidinho, velho. Doidinho, coitado. Tá bom. Que doidinho, eu abri a porta. Ele tava na corrida lá, sozinho, do GTA. Mas você abriu, essa aqui tava travada, pô. 48% só da área explorada. Como assim? Valeu. E aí, quem que dá play? Ah. O The Last é doidinho. O que que era pra voltar aqui? O Zaza. Ihhh. O que que era pra voltar aqui, Zaza? É, era pra ver na loja lá se tem alguma coisa, pô. Pra comprar, ou ver, ou sei lá. Ah, mas como é que a gente sabe que a gente tem... Ah, nossa, tá comprando... As moedinhas, a gente ganha a moedinha, cara. Ah, não, é. É pra trás. Vai pra trás. O Zaza já quer comprar coisinha, ó. A próxima é o 4, se eu não me engano. Comprador compulsivo. A gente ganha as moedinhas, depois que finaliza o negócio. É, eu pego aqui com as moedinhas. Eu tenho 3.300. 3.300. Ah, esse aqui é legal, nível 5. Esse aqui. Eu tô com 1.000 só, porque eu só morri. Ah, aqui, ó. A gente compra o... Tá vendido. O que isso aqui faz? Caralho, então, nem tem dinheiro direito. Só tem 725. Não é pra vender minério? Ah, eu tô achando a vertinha. Ah, eu posso. Ah, eu tô achando o que eu tô achando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, pô. A chave do... Pra guardar coisa, vai ser legal, né? Não dá pra uma pessoa comprar e guardar as coisas, de geral, não? Alô, 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 alô. Vocês viram que dá pra comprar, achar com armazém, guardar algumas coisas? Será que alguém não pode comprar aí, não? Eu posso, velho. Será que dá pra passar coisa assim? Qual? Estouragem... Vou comprar os de... De milho. Aí compraram. Pegou de 800. Ah, não. Não, eu não... Não, fui eu. Eu vou comprar os 800. Dá pra pegar tudo. Que música é essa, cara? Estouragem a todos, né? Peguei aqui. E tá com a chave na mão. Ah, tá. Aí. Ah, dá pra gerar os olhos. Aí os negócios... O que a gente guarda de bom? É. Tudo. É, mas não vai precisar depois pra traftar? Eu vou guardar aqui, cara. Sei lá. Guardar os minérios. O que eu posso guardar aqui? Guardar? Ih, eu não consigo. Ah, nada. E a coisa de foto? Ah, nada. Que dá pra cozinhar, até. Vou colocar isso aqui. A lanterna serve pra quê? O que? A lanterna serve pra quê? Não entendi aí. O que? Que é o que? A lanterna serve pra quê? Você sabe? Não sei. Ah, deixa eu ver. Ah, aqui é pra ver as fotos que eu quero. Ah, aqui é pra ver as fotos que eu quero. Olha, tem um contrato aqui que eu fiz já, é isso? Ah, esse aqui é o Backpang. Ah, aqui te dá os contratos, mas tem contrato terminado. Achei que tava. Oi, oi. Caramba, roupinha. Traz uma cara, mas vai. Eu não tenho. A minha distância. O que é isso aqui? Ah, é pra cozinhar os minérios. Tá. O Ted não fala nada dos bagulho que ele descobre, né, velho? É? Impressionante. Só... O que? O que que foi? O que foi? O que? Ali é onde você colocar os minérios lá, pá. Aqui, ó. Cumprir a chave desse armazém aqui. Aí tem um porno aqui que é pra ser minérios. Ah, eu vou pegar os minérios aqui. Ah, blueprint. É, aqui, ó. Foi daqui. Põe o carvão embaixo e os minérios em cima. É, mas o Ted não fala nada, pô. Como sempre. Ah, eu sei que você nem precisou colocar o panela já, amarelinho, né? Então, é. Fui olhar lá e falei, nossa, cadê o amarelo? Aí eu lembrei até. Tá. O trash bag eu não tenho. Vocês pegaram os contratos lá? Não, não peguei. Tem umas missãozinhas pra fazer durante o treco. Na parede de contratos aqui. Pra coletar, né? Ah, aqui, tá. O Ted, ó, esse você tá mutado, tá? Esse aqui, ó, dá pra fazer já. Eu tenho... Troca a cor da sua roupa, o Ted. Lá. A gente pega a iron, a gente pega a... Põe uma cor que ninguém tá usando. Mano, o o LED tá mutado e acho que nem sabe. Quem tá mutado? O roxo, o laranja, o verde, o marom, o azul. O Tedinho é que poda, não. Cara, foi o print de massa de filtro. Cara, 2 mil do Axel, velho. Não tem dinheiro pra pegar nada, hein? É, 2 mil. Ah, o DLC é verde, o Zaza roxo, o PH preto. E o... O Muted é vermelho, né? Vambora, então? Aguarde, deixa esse ferro aí. Não sei se a gente vai precisar. Qualquer coisa, volta depois. Um outro negócio aqui, viu? É, isso aí. Backlons aqui, parece que tem umas propostas diferentes, mas... Eita. Ok. Eu acho que agora vamos lá. Nível 3, então. Nível 84, alguma coisa assim, você... Valeu doido. Nossa, tá com... Aê! O jeito tá todo separado, que beleza. Eu deixei aberto aqui a live lá. Acabei deixando aberto a live do... A partir que tava estreando o server novo de corridinha em GTA. Aí do nada, olhei pro lado aqui, mano. Pergunta aqui, cara. Nossa, velho. Vai ter port do servidor pro GTA 6? Mano. Que que as galera fazem esse tipo de pergunta? Não faz nenhum sentido, cara. Jogo nem anunciaram, foi? Como que os caras vão... Como que vai saber? Tá ligado? Ai, velho. Na moral, cara. Aproveitar e fechar aqui. Não tinha esquecer o aberto aqui. Mano. É difícil, né, gente? Difícil. Pergunta, velho. Jogo nem anunciaram. A gente sabe que vai ter mais. Pô, como que os caras vão saber, porra? Não, mano, não é possível. Mano, quando o Final Fantasy 25, quantos aí você vai jogar, velho? É diferente, mas tem... É foda, velho. Eu pego precocinho os graus. Pô, não tá muito escuro isso aqui, não, gente. Olha, a fraqueza do bicho. Tocar fogo nele. É, dá pra usar o galão com fósforo? Faz o quê? Dá pra achar flor. Aê, porra. Aê, porra. É, Zaza. Vambora. E aí, vamos pra cá. Mas você tá meio decepcionado? Teci doeu? Não, eu tô feliz, caralho. Caralho. Acabei de comemorar. Não pareceu. Pô, desculpa. O... Tem importância. O que é isso na sua cintura, Zaza? Tem que retirar a passagem. Ou todo mundo tem esse bagulho na cintura? O que é isso na sua cintura, Zaza? Você fez? É a carteira? O quê? Tá na sua cintura. Na minha cintura? Ah, é um... É a carteira? Um negócio que foi pra carrega... É tipo um negócio. Não era o que tava escrito carteira? Virou esse treco aí? Isso, virou esse treco aqui. Caralho. Ah, não, pera. Não é não. Opa, é a... Ah, não. É que precisa dar carteira. Precisa dar carteira pra fazer isso aí. É. Isso, precisa dar carteira. Ah, achei que a carteira tinha virado isso aí. Porque tem um lugar pra colocar cartão que nem falou na carteira. O que é isso? Você tá me dizendo aqui, pera. Acho que é pra se esconder, né, não? Ah, porra. Nem fudendo. Porra, Zaza. Eu fui atrás de você, velho. Ah, merda. Ah, a gente voltou pra cá, cara. Porra, Zaza. Por que você é tão curioso, velho? Nós entramos dentro de uma planta que dava pra entrar. E a gente voltou pra aquela sala amarela. Eu abri aqui uma amarela, velho. O PH foi pedir em rebolso? Que papo. É, isso, velho. Aqui, Zaza. Vamos voltar. Foi. Eu fui aí. Eu tinha... Eu acho que tem mais alguém aqui, eu acho. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas são várias Tones. Ah, você voltou? Ai, eu tô com uma Tete aqui. Eu tô ouvindo o Zaza. Ah, tem luz ali. Se der um pulo aqui, dá pra ver outro lá no fundo. Porra, Zaza. O que você fez, Zaza? O que você voltou pra cá? Sei lá, cara. Porra, Zaza. Cara, eu não sabia que eu ia voltar pra cá. Precisa que era um lugar pra ser, tipo, sabe? Opa. A gente tava... Acerta, acerta. A gente voltou. Ah, fogo, você... Eu que potei, porra. É o que você tava colocando, caralho. O poder de... A gente tá escutando a peca do... The Left, mas a gente não sabe onde ele está. É, a gente tá no labirinto aqui ainda. Aqui, 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 ó. Tem uma portinha aqui. Tem item aqui. Ah, aí. Cadê, cadê, cadê o Zaza? E aí, caralho, cadê o Zaza, Tete? Bastante item aqui. Não gastou isso. Cadê o Zaza, Tete? Não, perdi. Cadê o Zaza, cara? Eu falei que tem um item aqui, um monte de item. Perdi. Perdi, é, você. Então, porra, mas que você foi sozinho. Volta, 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 cara, volta. Cadê vocês? Volta aqui. Ó, eu subi ano. Ó. Isso, isso, volta. Cadê o Zaza? Cadê o Zaza? Caralho, Zaza. Meu Deus. Tem uma coisa... Você tá com aquilo? Caralho. Tem que ir, a porta é aqui. Caralho, Zé Lutinha já rapou tudo. Também não sei o que. Ai, cara, tinha Lutinha ali, eu vou aproveitar, né? Ó, aqui tem Lutinha. É o quê? Ó, tem outra porta aqui, assim. É, uns vagafumes, uns vagafumes. Vagafumes. Ué, tem uma presta ali, mas acho que não dá pra passar. Onde? Onde? Lá no canto, né? E? Nossa, um fósforo. Fósforo. Dá, dá, dá. Tem porta aqui. Cadê, cadê? Cadê o seis, velho? Aqui, ó. Marquei uma seta aí. Tá, tô seguindo a seta. Trouxe o safe zone. Tem uma porta ali. Ué. Ué, aqui? Não, apertei F, não. Ah, acho que a gente sai. Ah, opa. Jesus, o que volta? Aí, caralho. Caralho, viu? Ih, viu? Tudo certo? Tá, cadê vocês? Cara, é pra voltar... Aí, eu perdi vocês, velho. Cada um foi pra um lado. Putz, eu perdi você. Que porra é essa? Tô vendo que subiá, cara. Tá bom ir perto de mim, cara. Eu sei se tá subiando, velho. Não. Não, não é vocês. Esse é o bicho. Vocês. Ah, não é vocês. Corre, corre. Tem bicho, tem bicho. Corre. Tem bicho, tem bicho. Tem bicho, tem bicho. Calma, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Vamos fazer uma sacola de lixo. Eu tô bem, eu tô bem. Não, eu tô bem, eu tô ótimo. Não, tranquilo. Tranquilo. O que é isso aqui? Não, estou de boa Ah, o verde é a central do save zone Fala isso, vou pegar aqui o vermelho O vermelho é o... Então os vermelhos são muitos Ah, então, viu? Ah, e esse cachorro chato Caralho Ah, tá O vermelho é bom Segui as luzes Olha lá, tem um verde ali Olha lá, olha o verde Aqui, olha Daqui dá para ver Nossa, esse aqui não parece bom Não Posso coçar a cabeça Ai, caralho, coceira Ai, caralho Não Não, meu Se não fez, se quiser, tem problema não Que é macho, que tem medo não, caralho Então Aqui é fechado, não dá para passar aqui não Mas tem que ir para um postão Pô, cadê vocês mano Tô vendo umas cabaninha de madeira Sei lá o que que é isso aqui Vocês leram sobre... Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus É aqui, aqui Oh, estão me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Era um sorrisinho, era um sorriso Eu tô no verde, tem umas cabanas aqui O que é isso? Meu Deus Poxa Tá na casinha Tô nas casinhas Tem um negócio aqui Alguém tá nas casinhas? Tô Ah, dá para colocar isso na lanterna Caralho Tem que achar o janitor Alô? Tem que achar o janitor Para tirar foto dele Ah, aqui é a cara É, pelo menos a gente achou o machadinho Deixa eu ver o que o machado faz Quebra, acho que ele corta... É Ah, tá O zelador que ele tava falando Ah Ele tá... Ele dá essas florzinhas aqui, ó Eu tô ouvindo o Sincs Eu tô aqui nas casinhas Não sei se vocês não vêm logo Vem aqui, tem vendedor aqui No bagulho verde aí Ó, eu dropei uma florzinha aí Ô, ô, ô O Sincs tá no bagulho verde, velho Nossa, tá começando uma puta tempestade aqui, velho Tempestade é essa, velho Ô, vem logo pra cá Tô sozinho Calma Vem pro bagulho verde, mano Caralho, tempestade da porra, mano Vou ficar aqui com meus amigos, não Eu tô correndo pra cá, velho Hehehehehe Ô, não vem um aqui, né Porra Caralho Pessoal, deixa eu pra trás Ah, deixa eu ver os itens aqui, ó Ele tá perguntando se tem alguma coisa pra ele Então Agora, onde estão, velho? Eu não vi porque eu tava ali, né Eu acho que tá Tem que dar a força O verde tá pra lá ainda Não, tá pra cá Aqui, pega, tem uma entradinha aqui, ó Nóis Sai, hein Sai, hein É, não tá pro lado É, a gente tá só lento, tá montando, ó Não, não Não Não, 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 não Caralho, velho Caralho, velho Então, não Isso aí, ó Agora, não Não, não Tá pra cá, tudo Tá pra cá Vem pra cá Tem luz É quentinho É quentinho É quentinho Tá tentando chegar aí, caralho Porra É quentinho É quentinho É quentinho É quentinho É quentinho É quentinho Eu vou A gente vai voltar pra casa de novo Acho que veio de novo Ah, acho que tinha que ter cuidado lá, por causa Calma, Adeléce, tu tá com a dama pela porra Oi? 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 Sei lá, tá conseguindo a dança? Calma, tá não É, a gente tem que dar cuidado aqui pra ir pra lá, velho Tô sendo perseguido pelo bicho faz tempo, velho Tô sendo perseguido pelo bicho faz tempo, velho Tem que achar, pegar mais plástico pra fazer aquilo, caixa O que eles precisam fazer? Cara, como ciclar, velho? Ele é Ele é É Vou lá buscar os caras, mano Já tem umas 3 horas que eu tô aqui sozinha Mas que coisa é esse bicho do capeta? Acho que o Ted marcou aqui, ó Mas cadê o Ted? Cadê os caras? Você não foi buscar os caras? Você não tava junto com os caras? Então Eu perdi os caras, por causa que o bicho me comeu Muito bem E no bagulho de Onde fica aqui na... Tô indo no poste vermelho Você tá dentro dele, né? Não, tem um poste vermelho Que você vai Que é o negócio do... Foda-se Foda-se esses caras Foda-se Foda-se Esse foda aí, velho Fiquei perdido pra você Vai tomar no cu Foda-se esses caras aí Vai tomar no cu, porra Tomar no cu, mano Tomar no cu, cara Se foda-se esses caras perdidos aí, mano Mano, eu vou fazer o seguinte Vai pegar isso Se foda, mano Se foda até Saí ali, quase morri, caralho Pra honra, mano Toma aí que eu vou marcar a finalidade do... Eu marquei uma entrada Tá certo, Adelaide Não, o problema é que o... Me querendo encaixar aqui É, então Agora que você tem noção de onde está a festa Deixa eu cuidar com o... Deixa eu cuidar com o Sinks aqui Matar a saudade do meu amigo Não Bicho do cafeta Sai da minha bunda Tira essa câmera daqui Tô na moita, que nem o chat É, eu tô tentando Eu tô tentando Mas eu tô mais fugindo Que tá querendo comer meu ânus Do que o... Ô, Delece, Delece Você tá vendo um poste vermelho aí Ele tá poste vermelho Se você encontrar um poste vermelho Você encontrar... Caralho Caralho O resto é o Sinks É o Sinks, cara Pô, tem algum loot aqui não, ué? Tem cordinha Ô, PH! Zaza, vem me dar um abraço Cadê você? Eu nem sei onde você tá Cara, eu vi o PH Ele tá pra cá Ele não me viu gente Cadê o Sinks cara? Eu tô gastando o curso meu aqui a toa Zaza vem aqui Zaza, dá um abraço aqui Zaza Tá frio, tá frio Tá frio Tá frio Zaza Vem aqui Zaza Calma, você tá bravo Ele não me viu mano, não é possível Dá um abraço aqui Zaza Viola, achei o Ted aqui pelo menos Tem que ter seta Zaza Zaza Fifu Ok Só falta o perdido chique Ué Pera Pronto Vai pegar PH tá perdido Já pediu reembolso Já Meu Deus Cara É uma bosta né Se esconde aí, se esconde aí Depois pro The Last te achar Caraca Vamo ver se ele te acha Se ele acha nóis Vamo esconder também Se esconde lá Vai lá Quero ver se o The Last te acha nóis PH Como assim cara PH já morreu PH não tá respondendo Ele morreu Ele morreu Cadê o The Last? Ele não tá perto pra baixar nóis? PH, você tá me ouvindo? Não dá Não dá PH Mano acho que ele não tá ouvindo PH PH Cadê o The Last? Pra procurar nóis PH PH já pediu o reembolso do jogo já PH 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 Oh, alguém tá me ouvindo? Pfff Vamo na saída lá pra ver PH Zaza tá me ouvindo? É, pode ser Tô te ouvindo Vamo lá Sai lá pra ver? Onde? Na saída? Vamo na hora Tô voltando aí Cadê o The Last? O The Last não tá por aqui mano? Não sei Onde que ele tá pra parar mano? Pra me esconder pra ele Pô, por que que você não veio pro save aqui? Você morreu pra quem velho? Pro Smile Eia, agora pra ele achar aqui de novo hein É perto? Hummm Não sei Eu marquei É preceta Pra dar e vender Marcando o território Era só seguir os Os negocinho amarelo velho Vamo lá na saída Pra ver o que vai precisar então Ai ai Vamo, vamo, vamo Eu esperando The Last escondida aqui O The Last nem vejo Esse puto Foi morrer lá fora Vamo, vamo 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 Cadê o tédio, mano? Tá, foco esse tédio Tédio ficou lá Todo mundo morreu de novo? Eu não Ahn... Mais abrientos Você tem... Oi? Eu não me perdi Eu já estou descobrindo Agora Vamos reto Bora Já quer mais labirintos Mais labirintos Caralho, eu já tinha tentado achar o local Ah, Deus Dozar, cadê você? Caralho Estou atrás de você Olha o P.H. falando P.H. falando Será que a gente não voltou para o labirinto antigo, não? Esse aqui é o azul, você lembra? Cara, a gente voltou para o primeiro labirinto, então? Eu acho que sim O que a gente faz para voltar? Vamos voltar Vamos voltar Essa saída aqui Está meio Está meio Caralho Aqui, olha A marcação que você deu aqui, né? Tá, vamos voltar lá então Porque eu estou achando que isso aqui está meio furado Não faz sentido não, velho Ih! Não faz sentido isso aqui, velho Então tinha como entrar aqui de um jeito de maneira, velho É, mas acho que nem sei se é lá primeiro não, Zezão Talvez nem seja O The Last aqui, pô Oi? Tem um negócio aqui, ó O The Last está aqui, ó O P.H.? O The Last O The Last Tá bom? O The Last É um Black no Unz Subidoce Vai dar um trabalho pra mim Nossa, nossa É, tá carregando alguma coisa É, eu sou É, eu sou Acho que foi para cá que o Ted veio e não falou porra nenhuma, é um arrombado mesmo Aham Com LED Marca aí Marca aí Marcar o que, velho? Tem um bicho aqui, ó Bicho O que é 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 O que? Tem macetas ali Tá, e agora? Cara, pra falar a verdade, é pra passar por dentro essas bolas PH Estou ouvindo PH resmungando de fundo, parece É, tá mesmo Mas nem tá aparecendo o nome dele ali, cara Isso que é mais estranho Consegui a seta do infeliz aqui Peraí, a gente tá voltando A gente tá voltando, tá voltando É, eu marquei a saída É, tem que... Vem... Aqui, ó Aqui não vai não? Não, não vai não Será que aqui não é só farm, talvez? E eu... Tem que ir pra aquela saída mesmo, Zezé? Eu não sei, velho Então, mas pra ir pra saída, precisa fazer uma ação Pelo que eu entendi Você faz o quê? Pra fazer a saída, você precisa cumprir uma ação O quê? Que ele te passa Um pão? Um pão? Você tem que cumprir uma missão Que missão, meu filho? Ah, caralho, você tá falando pela bufui, velho? CH CH finalmente chegou Ele veio pela saída Lâmpada Não vai pegar, não? Eu vou pegar, vai no hospital pra marcar o fight point Poxa, tem isso? Sim, se você entrar lá, você retomar Pelo menos eu retomar Ah, cara, então eu vou voltar pra fazer isso Que eu não vi essa porra, não, velho Mas você entrou, não entrou? Nas três vezes que eu morri, eu retomarei lá Eu vou lá, só não... Aí, a gente vai tomando junto já, velho Então eu vou pegar, tá aqui, né? PH foi gankado pra mulher, por isso que ele tá falando pra dentro Oi? PH foi gankado pra mulher, por isso que ele tá falando pra dentro, hein? Não, não... Pra mim, só tava resmungando, isso que parece resmungando Ih Desligamento, nananã Oxi Pera aí Porra, resta Monitor tá querendo desligar aqui, tá ligado? Pera aí Mano, eu passei cinco naquela sala Pera aí Ô, Teixe, onde eu tenho que salvar? Vamos para a saída lá, vamos para a saída. Vem gente. É, a plaquinha aqui ó. E aí, agora é meia hora lá no vendedor. A missão da saída é para cá. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma missão. Que missão, meu filho? Então vamos para a saída. Que missão? Fala, desembucha carai, desembucha. Fala. Última vez, para pegar a chave da mina, eu tive que pegar um chapéu de mineiro. Tá, mas aí onde que fala que tem que pegar? Eu tenho que conversar com o NPC. No caso daqui é o janitor. Mas não tem, não está aqui. Tem que achar o janitor e conversar com ele. É o zelador, mas não tem aqui. Provavelmente ele vai entrar na direção da saída ou na área de mata. Então vamos andar, vamos andar para ele. Bora. Mas esse contrato aí, esse do zelador, acho que é contrato que a gente pegou lá. Acho que não tem a ver com essa missão. Está falando aqui para mim tirar uma foto dele. Está falando para eu tirar uma foto dele aqui. Tá bom. O que? O que? O cara disse que... Entendi não. Mas está bom. É o Gold? É o Blemmer, pô. Está lá a Blemmer zonqueira, pô. Por favor. Vou lá, lá. Vamos melhor. O Ph! Foi gancado? Não, não. E aí. Tá tão baixo só, vai. Bota o microphone mais perto aí. Ah, tá. E aí? Para que lado. Não dá mesmo merda. Tem que achar a plaquinha da porta. Menos pior. Vamos conseguir a fumacinha. Tem bicho. Ó tem um monte de luz ali ó. Um monte de luz ali ó. Uai o bicho cachorro. Cachorro cachorro cachorro. Desgraça de cachorro véi. Tem um monte de luz mesmo ali cara. Aí ele não para de correr. Ele não para de correr. Aí caralho ele não para de correr. Caralho espaiou todo mundo de novo. Ai meu pai. Vixe. Batei um vermelho ali ó. Ei. Segue os vagalus. Ai ai. Sei lá Kaique. Ai meu pai. O vermelho é coisa ruim gente. Mas não tem verde mais aqui né. Verde era outro mano. Ih rapaz. Agora hein. Agora estou sozinho de novo com essa merda. Tô dando volta. Ô Kaique. Nossa ideia é picar pau. Tom e Jerry. Fodeu gente. Fodeu gente. Com outro lado. Ó o mundo de novo com um. 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 Que? Um. Um. Não se esqueça. Espera ai. Esse aqui que tá caçando nós? Ele tá convertendo palco. Ah, veio a lanterna. Pra queza dele. Oi, Stinks. Cadê você? Fake news? Cadê o que? Cadê você, ué? Deu oi? Achei que eu não tinha pego a atualização desse bicho. Eu consigo descobrir... Quem que manda... Eu consigo descobrir quem que manda isso aí? Cara, se eu ir lá no aplicativo, no bagulho, dá pra ver o nome. Mas eu não vejo não. Então eu nem sei quem que é. Na verdade eu vi, mas aí é o nome lá que eu não sei de quem que é não. O... O nome. A quem tá ligado. Não sei se é a mesma pessoa. off. Ah... A lâmpada. A lâmpada. Fudeu. Fudeu tá gente. Tem um roxo ali, parece. O nome que estava lá era Kaique. Kaique e alguma coisa. Consegui identificar com alguém do chat, tá ligado? Olha o roxo. Opa! Estou achando uma câmera. Vou ver o que tem na música. Vou deixar a minha marca aqui. Olha o bicho vivo! O bicho vivo! Tô quieto. A gente tem que ir no roxo. É no roxo, é no roxo. Mas eu não sei onde. Eu vi, mas já não sei mais onde está. Não, está vendo ali? Estou vendo, estou vendo. Olha lá embaixo. Ele tem medo de luz. Eu toquei luz nele e ele travou ali. Mas o fósforo funcionou? Não olha para trás. Não, não. Só a lanterna, só a lanterna. Estou não, estou não. Que desgraça. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá. Três luzes no roxo. É isso. Estou bem perto, velho. Aqui, Zaza. Aqui, vambora, vambora. Demônio! Sai de mim, ô capeta! Aqui, ó. Três aqui, assim. Três os negócios. O outro. Ué. Tá. Ué. Então, eu acho que a gente tem que ir nos vermelhos. Acender os três vermelhos. Olha lá, viu que está aí uma acesa só? Ai, droga. Acender os três vermelhos e aí vir para cá. Como que acende esses trecos? É, eu vou ir nela e apertei o F nela. Tá. Então tem que ir no vermelho. Ali, ó. Tem ali na frente. Esses vermelhos aí. Vamos lá, vamos lá. É. Por que ela? Porque eu não tenho... Zaza. Não tenho ideia. Fica junto. Tá. Espera aí, Zaza. Tá. Calma que minha mão está sua aqui. Minha mão está sua. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deleza, tem que acender os vermelhos. Três vermelhos. Acendeu os roxos. O roxo é a saída. Não tem ideia. Ih, rapaz. Eu vou ver. Tá, vamos, vamos... Feje de chegar aqui um pouquinho. Sim, sim. Tem que ir aqui. O que você matou o pastorzinho? Está vermelho, vermelho está ali. Olha lá, dois vermelhos ali. Lá? De onde? Na sua esquerda. Deve ser o dois, acho que é isso. Mas tem dois para aquele lado lá também? Ah, agora não é. Pode ser. Peguei a luz amarela aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Entrar na casa. Ah, eu vi aqui agora. Olha lá, a segunda luz roxa vem acesa. Falta mais um. Mas está vermelho? Ah não, acendeu ali. Está com duas agora. Boa, boa. A gente tem que ir naquele outro que você viu. Eu não sei para que lado. Zaza. A gente vai comer nosso cu. Não, tem uma lanterna. Sim, tem dois fósforos aqui. Tem dois fósforos. Espera aí, Zaza. Espera aí, espera aí. Tá. Deixa eu jogar o fósforo aqui. Deu para entender pelo menos agora. Fazer uma lanterna. Eu preciso de uma lanterna? Deixa eu ver se eu tenho. Deu para esperar, né? Tem que ir lá para aquele vermelho lá embaixo. Ou para aquele ali. Vamos lá, vamos naquele. Não, acho que aquele é baixo lá, não é? Talvez. Ou tanto faz. Aquele lá embaixo. Não sei. É perto ali, achei não... Não faria muito sentido. Zaza. Vamos. Quer tentar ir lá naquele vermelho? Vamos, vamos. Podia botar um X no... Ai, caralho! Calma! Eu joguei lá também. Joguei lá também. Passa. 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 Aqui, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Acho que talvez dê respawn aqui. Caralho, que porra é essa? Aqui. Ai, ai, ai. Tá. Acho que vou... Meu Deus, desgraçado. Eita aqui, ele tá aqui. Eita, ele entra aqui. Esse vagabundo. Vai, 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 vai. Volta, volta, volta. Tem outro. Vai, vai, vai aqui. Tem que ir por aqui. Ih, já era. Não sei pra onde você foi. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Fudeu É, é, vou botar Vamos pro vermelho, aqui nós não vê vermelho Vê, eu vou jogar luz Essa aí me indica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, 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 tá atrás de mim Ai, ai, ai É o contrário, não? Não sei Estou aqui, estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Agora não sei se para direita ou para esquerda Ai, meu Deus Fudeu, Zaza Vai, ele está com luz Atrás de mim Tem dois, Zaza Fudeu, fudeu, fudeu Foge, foge Fudeu, continua, continua Eles não saem da cola da gente Olha o vermelho aqui, 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 está aqui do lado vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou ter que fazer, mais É Não dá para entrar aqui nessa merda Você tem o ingrediente? Tem, tem, tem Depois joga a luz Você passa Já vem luz A luz tá pra lá Cara Eu acho que é pra cá Ali, luzinha amarela Focou Luzinha amarela Aqui, aqui, aqui A gente já fez não? Puta merda Tem que marcar, velho Não muda a cor dessa merda Ô, 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 ô Vou botar um x ali, Zaza Pegar É, pra qual que a gente vai, sim? Não faço ideia, mano Aqui ó, tem um aqui longe, acho que a gente não foi nele, já vou botar um X aqui Zaza Aquele longe lá, lá longe, acho que é aquele que a gente tem que ir Vamos lá então Então vamos, qualquer coisa eu estou colocando Já foi, alô, está me ouvindo pegar? Não Vou colocar um X ali Zaza, já para ficar ligeiro Boa, boa, aqui, aqui, vai pegar, acender os vermelhos, acender três luzes, roxa para abrir a cinta Precisamos do vermelho que fica para aqui, para essa direção aqui Para onde? Para cá, para cá, para essa direção X é que já foi, X é que já foi Luzinha amarela, dica onde fica a entrada do lugar Vem aqui pegar, você entrou aqui já, parece que aqui é o respawn, não sei Vem aqui, salva aqui dentro do VH É, não sei se é o respawn, vamos ver Tá, vamos lá, vamos lá Vamos saber em breve O objetivo já Os cachorros, eles ficam com medo com a lanterna Joga na cara dele, trava e dá para passar Vamos saber que eu não tenho lanterna Não, relaxa, eu tenho lanterna que é coisa Trava ou vocês passam? Então vocês foram nas ruas então É, acendeu um... A gente foi naquele negócio vermelho, ela clicando nela e ela acendeu uma luz Que não tem amarelo? A outra e acendeu outra luz É por aqui não, acho que tem que dar uma volta Não vai Deve ser por cima talvez Por aqui ó 5, 5, 5, 5 Os dois pegaram o caminho diferente Ih carai, mas como que a gente chega naquela porra A gente tem que ir por aqui mesmo, não tem muita escolha A gente tem que achar as luzes de brilho da árvore amarela Ah tá Ó, tem ali ó Os dois guias da amarela Ali ó Aonde? Não é esse aqui, será? É, eu acho que sim Só que ela acha que ela é a luz vermelha Putz, também acho Cadê o... Aquela que a gente foi já Ah então Ô Delece, Delece Vai nos trem... Ó, ó Tô... Vai nos negócios vermelhos, as luzes vermelhas Vem andando... Calma Delece Eu tô te ouvindo Delece Calma Tá me ouvindo? Vem Zaza Vem Zaza Vem andando Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Combo fala, mas anda Delece Cê tá me ouvindo Delece Eu tô te ouvindo Ok? Chega naquele capeta Ah, aqui ó Sei lá mano Ih rapaz Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo É, luzinha, luz Já tem setinha Olha esse jogo é horrível Acho que a gente já vem aqui então Zaza Aqui Ou não Já? Não tem X Ah não, não, é Acho que é outra coisa Vamo, vamo 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 Ah, aqui a gente não vê não Olha lá Tá vermelho Pronto Ligamos as três Caralho Vamo 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 Vamos pro roxo Agora Vamo pro roxo Vamo pro roxo Cadê o roxo? Ah, tá pra trás. Tá bom? Pegar, pegar, pegar. Você marcou pra onde fica o roxo, marcou pra cima. Tem umas setas perto, mas tem que chegar perto. Só dirige pra sul. É ali que vocês falaram que tinha. É, aqui a gente tem um outro vermelho. Tem umas marcaixão ali pra chegar. Aqui é o roxo. Se tem, é a Geda. Ali, ó. Seta ali, ó. Amarelinha, amarelinha. Olha lá, olha lá. Ah, ali é o X. Ali é o do vermelho. Não, não é aí não, Zaza. Não é aí não, Zaza. Não, não. Aí é o vermelho. Tá, tá. Vamos pra cá. Bicho, bicho, bicho. Tem uma terra. Vai, ó. Calma, calma, calma. Ó, iluminei. Ai, ele mordeu esse vagabundo. Calma, passa, passa. Aí, acerta, acerta, acerta. Pra cá, vai, vai. Pega a luz, Zaza. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Ai, caralho. Beleza? Ei, beleza. Porra. 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 Cadê o Teddy? Para que demoraram um tanto. Ah, vai se fuder, Ders. Mateu Seven. Aí. P***, oxe. Achei fácil. Putz que pariu, velho. Cortes ganho muito mais acima. Bora. Soaí não ramp não. Eu tô lotado. Eu tô lotado. Então eu vou pro� left. E o Maidinho? Caralho, esse demorou o dobro dos outros, velho. A gente tinha visto esse papelzinho, mas não presta atenção, cara. Ó, exploramos 80%. Ai, ai. Ted? Tá ali, moleque. Ô, Ted, era pra acender as luzes vermelhas, cara. Aí só acendia três roxos pra abrir a porta, velho. Ted, tem que botar um pra falar, cara. Aperta um pra uma vez pra falar. É do outro lado, tá? Do outro lado, do outro lado. Meu Deus, eu perco só pro outro lado, velho. A gente já se perde aqui, imagina naquele labirinto. Nossa. Dá pra comprar a chave do outro desenho lá. Boa, boa, boa. Eu acho que eu tenho só mil. Eu acho que não dá pra mim o pé, né? Ah, eu tô com quatro e meia. Como é que você tem tantinho? Nossa, eu não completei um contrato. Que povo entrou, né? Um, dois, três. Deixa eu ver aqui, velho. Acho que eu vou comprar a lanterna pra mim, velho. Não tem lanterna até agora. Realmente. E a lanterna era boa naquele labirinto lá. Caralho. Caralho. Fura ele. Ah, tá pra fazer. Ah, tá pra fazer. Ah, caralho. Não dá pra pegar, não? Não dá pra pegar, não? Não dá. Aqui tem muita coisa, mas aqui tem muita coisa. Vou guardar no outro. Cadê? Quem tem a chave lá, abre os outros lá também. É, tem que abrir. Eu não sei. Quem tem a chave dos outros. Deixar no menor aqui. Cadê? Quem tem a chave aí dos bagulhos, abre todos aí. Eu deixei a chave aqui, velho. Eu deixei a chave desse aqui no armário. Ué. Então, eu deixei minha chave dentro do galpão, velho, também. Não, não. Pera, vocês trancaram o carro com a chave dentro aí? Vocês estão falando? Ah. Meu Deus, cara. Como é que você abriu que o negócio tranca? Porra, velho. Ai, ai, ai. Eu vou deixar aqui, ó. Dá pra deixar aqui, sim, né? Mano, é um personagem que eu não consigo encarpar nada, essa porra. Faz pra eu ir pra uma mochilinha. Nossa. Ô, sim. Oi. Você deixou sua lanterna ali, cara? Ah, tem que pegar? Aqui, ó. Todo o chão aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, porra, aí sim. Caralho, mano. O cara não entrega a nossa mão, não? Ah, tem que ter uma bateria, hein? Ah, tem que ter uma chave pra outra pessoa, daí. Não tem risco de tal. Ok. Agora sim. O Zaza tem um negócio pra guardar a chave aí, ó. Esse negócio que tá ali, ó. Ele podia ficar com todas as chaves ali, ó. Esse negócio que você pegou na cintura pra guardar a chave e cartão. O Zaza tem um negócio que você pegou na cintura pra guardar a chave ali, ó. Agora ele desequipou o negócio. E cadê o meu negócio? Porra no chão. É, o que eu... Pegaram aqui e colocaram a foto de nada. Ih! Do nada, velho. Cadê o meu negócio? Caralho. Eita, porra. Valeu, Cap. Pelo jeito, alguém voltou pro continente, né? Ah, tá. Achei. Obrigado aí pelos zumbis de presente, mano. Não, pera. O quê? Pega as cordas que tem no armário pra fazer mochila. Não, é. Isso aqui não é pra guardar isso aqui. É a corda de alguém, então? Tá, guardei a chave aqui. Alguém... Alguém tá com cordinha? Guardou cordinha em algum lugar aí? Tá sobrando cordinha? Não, guardei no meu cinto de chave. Isso. Cadê? Alguém tá... Onde você viu o cordinha? Ah. Alguém vê o cordinha aí? Cordinha eu tenho. Tem duas cordas aqui. Deixa eu colar umas cordas aí. Ah, tem mochila. Tá aí, eu não deixava quieto. Tá no... Tá no... Ué. Vou botar no primeiro baú, sim, assim, embaixo. Tá vendo, deixa um cartão aí em cima lá também, Dono. Vou pegar o cartão. Bebidinha, bebidinha. Tem papelão sobrando? Alguém tem papelão sobrando? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, uma corda. Tá, tudo no... Botei no baú também, sim. Se quiser ver. Coisa que eu não vou usar mesmo. Essa carteira, talvez, fazer o treco. Aqui, largou o maluco. Ah, porque eu tô cheio. Pera aí. Quanto que cada um tem de dinheiro aqui? Caralho, eu tenho 2.000 e 5.000. Caralho, mais? Que que é isso, velho? Nossa, nem deu o... O bagulho aqui ainda? Ele tava aí ainda, então? Tanto zoom nenhum pra mim. Ih, o cuba. É, você é um fudido mesmo, né? E... Dá uma trade aqui, ó. Aí... Ué, cadê meu inventário aqui? Entra no... Ah, aqui. É, faz o contrário. Dá o... Dá o... Valeu, Cap, estamos juntos, velho. Pera aí, deixa eu ver se tem mais coisa ali. Como que eu confirmo aqui, pera? Não, não. Sai daí, sai daí. Aperta aqui. Precisa de plástico algum? Aperta aqui. Quero. Eu vou te dar o dinheiro que eu tenho aqui. Aperta aqui. Ah. Não sei se vai pagar o preço. Aperta aqui. Apertei. Aceita. Ah, vai papelão. Aí eu vou... Ué, aqui tá pra ver só, caralho. Pelo contrário. Falta um papelão. Alguém tem um papelão sobrando aí? Um só? Oi? Então. Tem papelão aí, Ted? Sobrando? Nossa, o Ted não fala porra nenhuma. O que é que eu tenho que fazer? Eu botei, botei, botei. Beleza. Ué, só abriu um espacinho. Eu peguei um saco de lixo e não sei o que que eu faço. É, hum. Tá. É, o que é que tem que eu compro? Mano, deixa eu pegar um motor. Desse estreco, mano. Caralho. Vamos guardar aqui também. É, cadê? Pessoal, manda o dinheiro aí, pessoal. Ah, mas então a gente já mudou o quarto também. Ah, não. A gente já empapado. Dá pra guardar mais lâmpada aqui? Nossa, tem muita lâmpada. O que é que eu faço com tanto spray também? Vai dar. Vamos voltar com a câmera, né? Deixa eu ver aqui. Crafting. O que a gente faz com a lâmpada, mano? Quatro ferros ali. Posso fazer não sei o que ali. Minha clave não falou, mas não tá saindo aqui, velho. É, quem que fechou um ali, velho? Fecharam um. Quem que fechou lá um? Abre lá, Zaza. Eu tô ouvindo ele. Zaza. Abre um lá. Opa. Ô, Zaza. Não dá pra ouvir, não. Fala por aqui, Té. Zaza, tá me ouvindo? Abre um. Tô te ouvindo. Abre um aí, ó. Oi? Abre aqui, ó. É, nem aqui você falou, mano. Abre aqui. Não tem, não. É, você não tá com todas as chaves? Só tô com uma chave. Tem outra aqui? Pega todas as chaves, dá todas as chaves pra gente. Quem que tem a chave do 1? Deixa aberto. A minha chave do 1 tá dentro do 1. Não dá pra pegar outra chave? É, não dá pra pegar outra chave só. Não acredito. Se você tem o cartão do... É, não dá pra pegar outra chave. Olha lá, velho. Escreve aqui, ó. Escreve no chat, cara. Olha, eu comprei a chave aqui, ó. Cadê? Tem que equipar aqui pra usar? Alô? Aí, é pronto. Aí. Aqui, ó. Abri, ó. Comprei a minha chave aqui, ó. Eu comprei. Tive que comprar, né? Alô? Puta. Ô, Zaza. Escutando, cara. Pega aqui essa chave. É a chave do 1. Mas o meu só cabe uma chave, sim. Como? Só um. Tem um monte de espacinho aí, pô. É pra você botar na cintura aí. Coloca a maior armazém zero, mano. A maior armazém zero não precisa apagar. A maior armazém zero. Cadê a maior armazém zero? Ah, tá fazendo isso aqui. O cara que tá uma chave aqui, ó. O do 1 e o do 2 tá aqui, ó. Ó, pra vocês lá no 117, lá, né? Ele fez um gote de ferro? Oi. Esse bagulho aqui faz o quê? Vamos embora, então? Bora. Vamos embora, então. Vamos embora. Level Tiff? Level 4. É o level Tiff, mano. Pra que eu nem li ali. Do que se trata, se leva. Rapaz. Todo mundo morri. Paga a lanterna, seus pô. E o Tiff? E o Tad não carregou. Bora estudar? O Tad... Pois gole. Estudar? Agora eu só... Ah, aqui. Só passar na porta, só. Pira a poxa. Acho que eu tenho itens Ó, tem um monte de coisa Eles já pegaram Ih, tem um cadeado Vou separar os cadeados, mano Se o cadeado não estiver na portinha É aberto O jogo aqui não deu um susto até agora, né? Ah, tem branco Parece dois olhinhos ali Foi um pra lá e um pra cá E aí? A gente vai ter que ir entrando nas salas, né? Ah, tem uma sala dentro da sala Ah, o zelador é aqui, hein? Tem que tirar uma foto dele Ah, não é pra olhar pra ele Ó, não importa o que você faça Nunca olhe pra ele Ah, o Capes apareceu aí no chat? Eu só consegui marcar aí Eu acho que a gente não vai precisar do machucar nessa fase Assim que sabe traduzir inglês Vou ligar a câmera pra frente É, eu entendo alguma coisinha Consigo jogar os jogos em inglês até, tá ligado? Às vezes quando tenho dúvida Até pesquiso assim, rapidão Mas odeio ter que traduzir assim Tipo, se for pra traduzir texto Um monte de coisa Passou de três linhas ali Já nem quero mais É, que é basicão Assim, tipo, de aprender Que eu aprendi de jogo Tá ligado? As coisas basiquinhas assim Viu o rostinho e do nada Pum, morri Simplesmente assim Ah, é o zelador Ele que é um É Você tem que tirar uma foto dele O zelador pegou, me olhou pela janela Atrás da janela e eu Então não pode olhar pra ele É, então, tava escrito lá Se tivesse com a gente, ia saber Olha aqui o Ted ali E você ficou olhando fixo pra ele? Ah, porra, Lê Não vai tomar teu cu, porra Nossa, eu falando mutado aqui, ó Não é que tinha visto aqui Ah, esse rostinho mesmo que eu vi Não pode olhar pra ele Foi eu que eu vi É Você ficou olhando, Zaza? Claro, pô, ele matou um Ué, eu fiquei olhando pra mim Que isso, véi Aí pum, cai morto Ah, é Se tiver junto com a gente Nada de estria acontecido Ah, mata o Ted aliás Pra ser que ele me protege Seu poder divino, véi Zaza Zaza Oi Manda o Lenon tomar no cu O que? Manda o Lenon tomar no cu Olhando aqui pra mim Lenon, toma o Lenon Obrigado Isso aí Vou fazer uma corridinha na próxima, véi Arrumbado É, ele só fica de férias, pô Aí nem aparece, arrumbado Cara, vi Ah, as férias Que seria pra gente Assim, tipo Ele fica um ano todo de férias Aí ele tem um mês de trabalho É o contrário Tem nada aqui Vambora Que o objetivo desse aqui Alguém viu Pujetivo Viu o Lenon aonde? Achou algum desenho explicando Viu o Lenon aonde? Ah, é Se você morrer Se você morrer É um lugar todo escuro Segue as luzinhas De cima e vai reto Até chegar Um aeroporto E passar Tô gravando Tô gravando Não sei se vai postar Por que a gente tá vindo Nas mesmas salas Eu tô olhando Se tem alguma coisa Dentro da sala Ai, ai Lembrando, hein Ah, já vi Tirou uma foto Do cara elegante Um cara top Tem alguma coisa Que a gente só volta É que vem pra cá Hoje eu vi Se não tiver é porto E aí, Lenon Tem umas coisas escritas Tá ali, né Não dá pra entrar Ah, tá falando Pra não olhar Pra ele Dá pra tirar Esse treco daqui Dá pra passar por baixo Porque tem item ali dentro Como é que dá pra quebrar Machado Eu acabei de quebrar Aqui Aí, ó Dá? Não? Tenta quebrar o vidro Deu o vidro Deu o vidro Deu o vidro Deu o vidro Aí, ó Aí, ó Deu o vidro Só nas experiências Só que o Zaza falou Que ele aprontava pra caralho Eu já fiz Mas não com machado Olha pra ele Eu preciso de um machado Chado pra quebrar essa porra Tem cachorro, tá? Tem cachorro Eita porra The Last The Last Shinderu já Já foram por aqui? A gente volta Aqui, a gente volta Aqui, volta? Aqui, já foi por aí Vem, vem Tá voltando Peraí Deixa eu marcar aqui, então Peraí Me espera Acho que eu uso É mais só vazio Já passou alguns Elotip Só que tá sozinho, quer dizer Tem fósforo aqui, ó Tem aqui, ó Fósforo aqui dentro Tem fósforo dentro do lixo Ai, ai Eu tô fudido Olha, era aqui já? Não, né? Aqui, ó Nossa, eu não Deve ter pensado Mas já não tava aberto? Mano Eu acabei de achar A chave da sala Mano Mano Tá ligado Que maluco Que ficava no ombro do Toguro Tinha um igualzinho No ombro do PH Não Não é o irmão do Toguro É o irmão do Toguro É o irmão do Toguro, porra É, então Tava no ombro do PH Um bicho feio Eu acho que é um zelador, véi What the fuck, mano? Mano, alguém printa aí Ou printa? É, você desplica aí Só que Vou tirar uma thumbnail dali, véi Se eu postar no YouTube Mano O que é o cara? Nossa, que su... Ô, filho da puta Caralho, que demônio Caralho, desgraça Porra, mano É o babuíno que se lasca aí? Que pila, pelo amor de Deus, véi Você deu a luz Porra, eu olhando isso com essa merda, véi Eu já descobri agora O pior é que quem tinha o machado era a... Ah, que triste, véi Caralho, foi o babuíno que se lasca Ô, o babuíno bebo Ô, ô, ô Ah, não Eu pensei que eu tinha visto alguma coisa no seu ombro Olha, dá pra pegar ele Ele trouxe o capeta pra mim Mano, aquilo não é muito bizarro O capeta que veio na minha direção Zaza, tem alguma coisa nas suas coisas, Zaza Oi Tem alguma coisa nas suas coisas, não olha Ah, você tá brincando, cara Ah, não, é a caixa de papelão Eu peguei um aqui Nossa, cara, ô Porra, cara, eu achei o meu velho Não tem nada aqui, não É verdade, né, tirar foto Isso Eu ia ter tirado foto, né, mas, porra Gelei na hora ali, véi Não, 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 cara Spotify? Spotify? Hoje Já passou Eu também Marca um X na porta Ou deixa aberto, né Acho que é mais fácil É Marca, deixa aberto O que mais que toma Tomar que Tomar no cu Tem nada Decidinho, fósforo Doer Mano, a galera tentando dar susto, véi Ai, insano Cara, dá até preguiça Tem três luzes ali, sim Ai, ai A gente vai precisar de alguma coisa pra cortar aqui É, ai, precisamos de uma cadeada aqui pra abrir a... Será que é que é saída? Não sei Droga, corre do bicho Adelécio, olha fixamente pra ele que ele vai embora É, eu fiz, mas eu fiz isso e... Ó Quê? Foi pro banheiro, Adelécio Ah, olha aí, ó Ai, caralho, que que é porra Tinha uma sombra ali Zaza, tá atrás de você Tá atrás de você Tá atrás de você, Zaza Não olha Não olha Caralho, eu ouvi uma vozinha no meu cangote aqui, véi Eu não vou olhar Ai, caralho, ouvi também Eu não vou olhar pra trás Mas nem que me pague Nem se mandar 60 real agora Eu olho pra trás Ah, eu morri, cara Ele matou eu instantaneamente Ah, ele falou look Nossa, que filha da puta Ele tá no meu ombro, véi Ele tá no meu ombro, mano Ai, cara, quem é aqui? Alô? Olha lá, ele tá pedindo pra eu olhar pra ele Ai, caralho, que bizarro Nossa, véi Mano do céu, véi O encosto tá no meu ombro, véi Ai, caralho É, eu tô numa... Mano, como que tirei do meu ombro aqui, véi? Só que eu pego a gatilha e ele tá aqui Ai, cachorro Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de mim? Tá É É que ele parecia roxo Parecia o Zaza Nossa, não funciona Lanterna, porra Ué, gente Eu não olhei, porra A outra pessoa não pode olhar pra ele? Faz sentido Aí que... Ah Não, entendi, pô Faz sentido Porque eu não olhei Eu abri de frente com o filha da... Não tem mais busgo melo aqui pra pôr Eu não tirei umas fotinha Não sei se dá pra ver agora Ah, dá, ó Ah, fica aqui as fotos Ué, deu o que tirou da pessoa, véi Tá lá, ó Deixa um presente pra alguém Olá Olá Pô, quando o bicho tá no ombro de alguém Não pode olhar pro bicho A pessoa que tá vendo Que a pessoa que tá com o bicho Não tem como olhar É alguém de alguém amigo Ô, quando o encosto tá na pessoa A pessoa que tá vendo ele lá Não pode olhar, véi Não é a própria pessoa não Só bota as fotos aqui Que eu só morri quando o PH Chegou perto de mim Ô, chega aí, chega aí, chega aí A gente tem que voltar lá, ó A área da missão Tem que achar alguma coisa pra cortar a corrente Ou uma chave pra abrir um cadeado Uma porta quentilha do chão 3, 2, já Era o... O Zavá que tava machado O PH tem uma chave Mas não sei se o machado quebra aquilo lá Eu tô com a chave do janitor Só que eu... O que que eu não falo, arrombado? Ele tá camperando Eu falei, faz peço, a canária Tá Peraí, peraí Não sei se fica ouvindo a voz do homem aí Aham É... É um bambuco Nossa... Ai, caralho É o cachorro, é o cachorro Tá pra cá Tá pra cá Vamos pra onde, velho? Vamos pra certinho Não sei Você desceu, né, Belesto? Eu vim pros banheiros, peraí O bicho tá por aqui O bicho tá aqui O bicho tá aqui Vai, vai Tranca ele aí Tranca ele aí Tranca ele aí Tranquei, deu o quê? O cachorro O bicho que chegou Vambora, vambora Pra onde que o Ted foi? Aqui, moleque Falou que tava com a chave, velho Aqui, o Ted Aqui, ó Ô Ted, vambora, vambora, cara Vambora pra desluxar aí Vocês entenderam o bagulho do bicho? Ó, ele tá vindo aí Caralho, eu não consigo pular nessa merda Tá, ele não consegue pular Ele não consegue pular Nossa, mas que resolução é essa, meu Deus Pega aí um monte de cogumela Pra fazer coisa melhor Meu Deus Ai, meu Deus Pegar um monte Que eu tenho um monte Tá tudo bem Nossa, ele vem de esperança Aí sim, ó Pega Eu tô com menos 51 Não posso pegar nada Nossa, tem uma jaula aqui Pra capturar coisa pequena Bicho pequeno Tô com menos 400 Eu tô com menos 51 Eu tô com o meu Ai, meu Deus Quem que tá sem p*** aí? Tem o quê? O quê? Eu tô com menos 51 Ô, pega Eu tô com menos 51 Tem, não Tem não Tô de um monte Ó, dropei uma bolsa aí, ó Pega aí Pega aí Dá pra sair aqui? Dá pra sair aqui? Tá Tem um alçapão, mas não dá pra... Não dá pra fazer nada aqui, não Jesus Christ, amado Essa cara Eita, o rato Que nada, o rato gigante Eita, o rato gigante Lentrando aqui dentro Lentrando aqui dentro Quinta chave, véi Meu Deus Ai, ai, ai Sei lá Ai, caralho Ai, caralho Caralho, mano Acho que atualizou o journal aqui Deixa eu ver Essa p*** Ah, ele me com... Ah, ele me comendo Ah, vai ser Não tem o rato Não sei qual que é do rato E aí, cara E aí, Zaza, beleza? Nossa Oi, Sirenx Opa Porra, mirei a lanterna na cara Que cachorro vagabundo E comeu meu cu do mesmo jeito Entendi, não O c*** O rato me comeu, véi Caralho, mano Você vai passar doença pro rato Vem, véi Bocada Não, o Delece Opa, errei Opa, morreu também? O cara da chave, véi O Ted Cadê o cara da chave, véi? Ó, o Delece Véi, te pegou também, Delece? É esse mesmo lugar? E aí, Delece Pegou Eu fui correndo Ele disse Então, ai, bicho Comeu O f*** O único que fica longe da gente Que nunca tá com ele Ele não fala porra nenhuma É o que tá com ele Cara, nem sei porque Que você chama ele ainda Caraca, nem deixou fazer pôsseco Eu peguei umas 5 placas de circuito Aí sim, hein? Só nos computa Ó, não é Querendo dizer nada não Mas gasta, tá? Na câmera É, eu tô ligado Eu tô ouvindo o passo Tá, vamos lá Vamos lá A porta Sei lá onde que fica Pra lá Ó lá o Ted ali, ó Olha 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 lá, ó O LED ali Nossa, quanta seta aqui É, thumbnail pro YouTube Ó, falando em thumbnail pro YouTube Chega aí, gente Fica aqui, ó Do ladinho do zelador Vou tirar aqui, ó A potinha Aqui, ó Deixa eu tirar o print Aí, tá bom Obrigado Vamos lá Fica com o suco aqui na mão Ó Ó, bora o Ted Você não pode morrer, até Mano, não olha pro... Não olha pro PH 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 Qual que é o PH? O de preto Não é pra vir pra cá Não olha pro PH Não, não olha pro The Last 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 Ih, já matou Caralho, agora tá em você, Zaza O encosto Eu não entendo O que eu faço, velho? Não sei Não Cê tá com encosto, Zaza Eu vou correr, velho Vou morrer Não, sai vazado Se ninguém olhar pra ele Ele não te mata, não Vai pra longe Vai pra longe Some daqui Caralho, pegou tudo Mas achou um item aqui, velho Ai, ai Oh, não olha pro mim Não olha pro mim Não olha pro mim Não, tá com o Ted 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 Tá com você também Que porra é essa, velho? Caralho, velho Que bicho Vem Sei que o pensamento acabou Alguém tem madeira aí? Acho que tem um buraco aqui Pra entrar com a escada Fazer uma escada Caralho Cadê a Khan? É verdade Eu tenho três madeiras só Pô, Zaza morreu mesmo assim? Ninguém olhou Tava perto de alguém, Zaza? Tava merda, velho Ai, caralho Opa, e aí, gente? Caralho Olha o cachorro atrás de vocês aí, porra O que porra O roubado é essa, velho? O Ted levou a gente pro lugar errado de novo, velho Tô tomando aqui Onde que é, então? Cara, eu sei que você sabe o lugar, velho Eu não Eu vou saber de lugar? Tá doido? Não Você que sabe Ih, eu sei isso aí Quem tá respondendo? Quem que tá respondendo? Ah, sei lá Acho que não tá alguém Quem? Eu? Não, é... O... 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 O barulho do teclado Não, o Ted esquece, porra Ai, que aí, ó Comunica, filho da puta Eita, porra Tá ali, Lucado Ah Não olha ali, velho Agora ele não tá vindo ninguém Vocês viram ali? Eu ouvi um... Ele tá atrás de você, assim É, eu tô ouvindo uma fungada aqui gostosa Eu vou morrer, né? Ah, eu vi Eu vi Ele tava atrás do... Eita, acho que eu vi o Smile Perto do Ted Uou É Como assim, gente? Vocês tão colocando a minha conta O bagulho ali dos bichos, caralho Eu vi Já virei a câmera, mano Vocês querem que eu faça o quê? Eu tinha olhado aí Ele vai pulando As pessoas Ah, sim, por favor Foi Zaza nem perto de mim, tá? Vou morrer Zaza Zaza não veio Vem, Zaza Perra Mano, vocês viram uma hora que ele tava lá no... Vidro lá, velho Nossa, bizarro demais Ah, tem uma lanterna aqui, hein? Ah, não tem nada aqui Tem fósforo aqui, hein? É Eu acho que eu achei a falâmetro Que diabo, hein? Tem uma paredetada Ah, tem que apontar assim, será? Vagabundo Vem Vem As setas aqui, cada um vai pra um lado Tem que apertar aqui assim, ó Vai bem na cara de ser arrombado Acho que as setas aqui tão meio... Tô meio merda, né? Mas tudo bem Acho que é aqui É, no final a gente andou em círculos, velho Troca setas Por causa que... Acabou no mesmo... A gente tem que ir pra... Mais escuro Sou eu, mano Tá tudo bem Aqui tem o quê pra esse lado? Fio escuro A lanterna só gasta quando aponta... Lanterna só gasta quando aponta o bicho Ou gasta só usando também? Não, ela só gasta mais quando aponta Se eu segura o pressionário pra... Tá com encosto não, né? Tá com encosto não, né? Ah Não Pra lá não tem mais nada? Não tá com encosto não Lá pra trás? Não, não tem mais nada Pra lá é a loja Não, pra lá não tem nada Pra ali é a loja Pra ali é a loja Sim Só que o lugar está do outro lado da onde a gente nasce Pô, eu economizando lanterna aqui de besta então é Já que gastava É, ela gasta devagarzinho Vou focar em ela que gasta mais rápido Vem pra cá Vou pegar aqui, abre esse outro aqui também Ah não, já tá quebrado Não, já tá com encosto não Vou pegar aqui Ok Vamos lá Vamos lá Férrum Você? Não, é que é? Férrum 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 Tem aqui no porão, eu tô vindo um espaço na água É então, tamo aqui embaixo Aí foi onde eu achei a chave Nossa, mano, você não... Ai, Deus amado Holda-se, holda-se Cara, esse bicho fica nas costas, é um cu O maluco já tinha vindo aqui, não fala o porra nenhum Opa, fala, fala O que vocês estão? Um porão aqui, sei lá Tô no banheiro O banheiro Não, eles estão no porão Tá, é, não, eles estão no porão Aqui, ó, pega, pega Alguém tem um... Ué, o bicho tem mim que tá aí da tarde de alguém Eu tô sem madeira O que você gosta, caralho? O que você gosta? Peraí Sei lá, do bicho Vem, Ted, você tá com a chave, mano Ah, tá tomando o cu Acho que eu me perdi do... Do PH Ah, tá, aqui é o lugar onde tem pra subir ali, ó Achei o Ted Aqui, ó Então, eu tinha vindo É isso aí que eu tinha falado Cadê o PH? Cadê o PH? Cadê o PH? Cadê o PH? Ah, que capeta Cadê o PH? Cadê o PH? Cadê os amigos? Não se sou eu, eu não sei Ah, é que понял Não tem mais ninguém, qual é? Tem ideia Não, tá lá Fugiu, puta aqui Ou... Ela é sem madeira Não, eu deixei... Ah, não, eu deixei... eu deixei as madeira no tem que sair daqui mano bora não faz ideia pra onde a gente tem que ir nessa bosta meu deus, que bicho chato, ele não vai sair daqui chato o carai vei, some daqui filha da puta carai mano, bicho não larga do meu pé mano esse arrombado dá pra entrar em algum armário aqui não, pra despistar esse merda ah não, mas não é possível aqui mais uns maus elementos vamo 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 esperando o que? pra onde que é o local lá com a chave pra cá aonde? marca então, vamo lá vai tá aqui na chave você me marcaram pô tá do Ted a gente não sabe o que é o Ted é pra lá, certeza? brilho de um lugar certeza é quando eu morri a primeira vez eu fui pra lá e encontrei você vou colocar aqui ó, setinha bolinha pra dizer que é o certo bom então vamo 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 lá, vamo fazer o caminho marcando quando vamo me seguir e me seguir eu não sei bom Tá escuro pra porra Vou pegar a luz aqui Olha o zazao unicórnio Zazao unicórnio Não dá pra pegar Esse aqui então tem que desmarcar Não olha pro lado esquerdo O que que vai aqui? É o bicho que não pode olhar Pior que tem inseto indicando pra Contrário Estou ouvindo alguma? Ah é um rato? Caralho O que foi isso? Cara tem coisa ruim Meu Deus O bicho não tem bicho Pega Você não tem lanterna não? Não Comprar lá Tá vindo bicho aí ó Tá perdido? Pega O rato vai vir de novo Ó tem alguém lá atrás ó Na lanterna Ai droga Aqui é o começo Colher na janela Aqui é o começo Aqui ó A gente foi pra direita Aqui ó Aqui que a gente vê Ali o Ted Aqui ó Onde eu tô Aí é a esquerda É aqui pra cá Que a gente achou É pra cá É a esquerda Isso Desculpa Fazer flecha dupla então Pra dizer que aqui é o certo Zazao atrás de você Oi o que que é atrás de mim? O ratão O que? O rato Não O ratão Pulei a janela Tomara que ele não venha Ih porra Eu vi o ratão Delece Então Delece 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 Eu não sei o que que faz Contra o rato Ô o que que faz Contra o rato Não tem ideia também Que é contra o rato Alguém tem aí No atualização No atualização aí O que que faz Contra o rato O que que faz Contra o rato Alguém tem Atualização aí Vai ter JIV Não tem 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 Ô pra onde Cada um foi Pra um lado Qual que é o certo Eu achei a corpinha aqui É que isso É que deu sim O Ted foi pro outro lado O Ted foi pro outro lado Ele foi pro outro lado A sala do janitor É aí É pra cá Caralho Pra onde? Agora sim É aqui ó A setinha aqui Que você marcou Nossa É verdade Aqui ó Pronto aí Achei Se o Ted tivesse aqui Eita Ele tá Deu milagre Assim ó Meu Deus Voltei pro início Abra essa porra aí Pelo amor de Deus Eu tô vendo luzes Eu tô vendo luzes Eu tô perto de você Boa da luta Vem Aí achei Vou fechar alguma coisa aqui Cadê o PH Achei Já tá morto Fudido em algum lugar O que velho? Olha aqui A sala Nossa tem muito recurso lá Eu já peguei Meu Deus Caralho 86% Ah tá perdido também Errou hein Mano é que fora Que o Ted não Comunica Ele não se comunica Pra gente Cara Eu não sei Por que Que a gente ainda Chama ele Quando ele joga lá Com a galera É assim também Acabou? Acabou Ué Vocês que botaram Pra voltar Ou acabou? Não Acabou Acabou? Aqui ó A C17 É a última Aqui ó Aê Zeramos então Essa é a última Não Era Era o último Tá nível 5 Aqui né É Acabou então A última A última Tem aqui Não Falta mais uma Aqui tem lá na outra ponta Nossa nem tem número Onde está a outra Onde está a outra Número 100 Você falou Nossa Tocou 3 e 3 Ele deu 21 mil reais Tá desculpa Não é melhor a gente Deixar as coisas Aí Eu sou pobre Tô Tô com menos 400 e pouco Pelo amor de Deus Eu tô com 3 mil Não sei Não sei Dão Tinha guardado coisa aqui Deixa eu ver Tá desculpa Não sei Só crita Tá desculpa Fiquei em conhecimento Acabou isso Tá desculpa Porque eu Mocê Eu preciso de corda só para fazer Ficou assim Fiz linha não sei para que Eu preciso de corda Eu preciso de aqui Eu preciso de aqui Oi diga 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 Samba da nariz Ah tá Quanto é para comprar o último 4,5 Mais 440 Vocês conseguem Tem linha 2 2 Mais 2 Vai precisar para o gerador Estou sentindo Eu também para ele Para trabalhar né Ihhh Hum Só tem Só tem que entregar Nossa é muito caro o bagulho Sempre sai Fudido O que eu estou devendo Ué Conseguiu abrir aí Ué Ué Acho que é porque eu estou zerado Eu estou com menos 450 Tá e aí Não tem nada aqui Ah tá Tá falando para limpar aí O PH Que vai pagar um dinheiro É Você conseguiu pegar alguma coisa? É Segura a ponta nele e segura essa Humm É interessante A gente tem prato Ah tá vi aqui agora Para aprender a produzir Nossa tem que limpar aqui Para ganhar um dinheirinho Ai 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 Ahh Ah Ele tirou minha Tirou as dívidas mesmo Hahaha Ai caramba Ai gente Dá para tirar as dívidas Cadê o Deless? Que é fodido também Deless vem trabalhar Vai trabalhar aí Mas tem sujeira pra você aí? Ali ó, vai lá, aperta F Ele tá me dizendo pra deixar ele em paz? Tá ali ó, vai lá tirar a sujeira ali Aquele ali ó Eu aprendi a... Eu aprendi a fazer machado, tá? Legal, show de bola Comprar aqui pra vocês aprenderem a craftar mais coisas É, eu entendi pra nada Aqui ó, cadê? Toma aqui ó Ué, os dois comprou pra aprender a fazer machado? Eu comprei do melhor, velho Eu, só eu comprei Ué, tem o que que o Zaza tá fazendo machado? Zaza consegue fazer machado? Consigo, foi a primeira coisa que eu peguei Ih, olha lá Ué, os dois pegaram o bagulho de fazer machado Parabéns Não tem communication nesse grupo, né mano? Nunca vi um grupo assim Pois é O Tédio já não fala por natureza, então... Ai ai Um monte de blueprint lá, mano Os dois colocaram lá o bagulho Top Não consegui cumprir nenhum dos contratos até agora Fazer uns negócios aí Sei lá Que eu queira Ó, vamos ver né Bom, gente O pessoal vai ter que sair Então é isso, né Acho que talvez a gente nunca mais volte no jogo Eu acho Vocês gostaram? Eu sei lá